O que é isso? A número regimental declara aberta a 27ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita os senhores deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes que nos brindam com as suas presenças aqui nesta reunião ordinária da Comissão de Cultura. Queremos saudar todos os convidados que participarão conosco aqui desta reunião especial. Saudar e agradecer desde já também a presença da senhora Ruth Assis, subsecretária de Cultura, e também do Felipe Amado, superintendente de fomento da nossa Secretaria de Cultura. Muito obrigado pela presença dos senhores. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as políticas públicas destinadas à preservação e valorização das guardas de Congado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Carta do senhor Sávio Lucas, de Jabuticabau, São Paulo, sugerindo que esta, que sancione uma lei que torne o dia 15 de agosto um feriado estadual, por ser o dia da Assunção da Virgem Maria e também o dia oficial de Nossa Senhora da Abadia, padroeira do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei de números 3.548, 2016, em turno único, tendo como relator indicado o professor Wendel Mesquita. E também o projeto de lei de números 5.180, 2018, em segundo turno, tendo como relator a deputada Ione Pinheiro, 5.278 e 5.325, 2018, no segundo turno, deputado Marquinhos Lemos, e o 1.992, 2019, em turno único, deputado Mauro Tramonte. Essa presidência foca para si a relatoria do projeto de lei de número 1.108, no segundo turno. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.328, 2017, no primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que declara patrimônio cultural do Estado à festa do vaqueiro de Nanuque e região. Na ausência da relatora, deputada Ione Pinheiro, eu redistribuo o projeto ao deputado vice-presidente professor Wendel, e já consulto mesmo se está apto a manifestar o seu parecer. Vou ler só aqui a parte do resumo do projeto, a fundamentação. O projeto de lei empígrafe visa declarar patrimônio cultural do Estado à festa do vaqueiro de Nanuque e região, também conhecida como festa de São Pedro, em que se celebra a cultura nordestina e a da região do Vale do Jequitinhonha. O evento em questão consiste na recepção de comitivas de cavaleiros, cerimônia de apadrinhamento e de coroação da rainha do vaqueiro, celebração da missa do vaqueiro. Depois são executadas músicas de cancioneiro nordestino, que homenageiam os vaqueiros. A festa termina com a cavalgada em direção ao local escolhido pelo padrinho do evento, onde ocorrem apresentações musicais, sorteios e premiações. Então, diante do exposto à conclusão do relatório, do parecer, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 4.328,17, na forma do substitutivo nº 1, que está aqui apresentado. Ok, então vamos ver isso aqui rapidamente o substitutivo. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do vaqueiro de Nanuque. São só três pequenos artigos. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a festa do vaqueiro de Nanuque. Artigo 2º. A manifestação de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, tombamentos, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, encerro essa discussão. Em votação, o parecer ao projeto de lei nº 4.328,17, os deputados que a própria amaneça como se encontram, aprovado. Registramos também e agradecemos a presença da presidenta, Michele Arroi, e muito obrigado pela presença, o nosso EFA. Passa a ser a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a leitura do plenário. Requerimento 3.842, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Globo Minas e o diretor do Centro Culinário, Luiz Eduardo da Silva Maia, pela realização do concurso O Melhor Tropeiro de BH. Este requerimento de autoria do deputado professor Irineu. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.843, barra 2019, em turno único, é que é que seja formulado o voto de congratulações com os nove finalistas do concurso O Melhor Tropeiro de BH, que representam cada região de Belo Horizonte, pelo seu destaque na competição. Também de autoria do deputado professor Irineu. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.906, barra 2019, em turno único, recar que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA, pedido de providências para que o órgão apoie iniciativas municipais para a preservação do patrimônio material local. Este requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.907, barra 2019, que é que seja encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pedido de providências para que sejam realizados inventários das grutas, estudo dos sítios arqueológicos e mapeamento das pinturas rupestres na região do Vale do Jequetiunha, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Nós temos aqui mais cinco outros requerimentos da mesma comissão, então farei a leitura de todos eles e faremos a votação no final. Requerimento 3.973, barra 2019, em turno único, e requer que seja encaminhado à Secretaria de Cultura e Turismo, pedido de providências para que analise a viabilidade de realização de parcerias com a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, para oferta de capacitação de agentes culturais na região do Norte Minas. Comissão de Participação Popular. Requerimento 3.998, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para que analise a viabilidade de instituir a premiação no âmbito do Fundo Estadual de Cultura, FEC, para obras audiovisuais que registrem a história da ocupação do território mineiro no âmbito das comemorações dos 300 anos de Minas Gerais, em 2020, para dar efetividade à Emenda Popular ao Orçamento do Estado, aprovada por esta comissão. Requerimento 4.005, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências para que analise a viabilidade de instituir uma incubadora de projetos culturais com a finalidade de atender a região norte de Minas no desenvolvimento da economia criativa e solidária, com vistas a esticular iniciativas da sociedade civil e municípios e órgãos gestores estaduais das áreas de cultura, turismo, indústria e criativa. Requerimento 4.011, barra 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para que seja analisada a viabilidade de se instituir a modalidade de apresentação oral de projetos no Fundo Estadual de Cultura, no FEC, de modo a viabilizar o acesso de pessoas não alfabetizadas ou que tenha dificuldades de preencher os formulários da plataforma digital Fomento e Incentivo à Cultura. Requerimento 4.016, barra 2019, requer que seja encaminhada também à Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, pedidos de providências para que analise a viabilidade de desenvolvimento e ações específicas de valorização e difusão da literatura de cordel no âmbito do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais. Por fim, requerimento 4.020, barra 2019, requer que seja encaminhada também à Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, pedido de providências para que analise a viabilidade de disponibilizar, de forma didática, informações públicas sobre potenciais patrocinadores de projetos culturais, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento cada um por sua vez, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Cadê o pessoal? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as políticas públicas destinadas à preservação e valorização das guardas de Congado. Neste momento, convido para compor conosco esta mesa de trabalhos a senhora Ruth Assis, subsecretária da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando aqui neste ato, o secretário Marcelo Mati. Seja bem-vindo, Ruth. Convidamos também para compor conosco esta mesa. Seja bem-vindo. Convido, neste momento, o senhor Felipe Rodrigues, amado Leite, superintendente de Fomento Cultural. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela presença. Convido também para compor conosco esta mesa a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, senhora Michele Arroyo, por gentileza. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigado. Convido, neste momento, para compor conosco também a mesa o vice-prefeito da cidade de Pedro Leopoldo, o Salim Pimenta. Salim, que, embora seja vice-prefeito da cidade de Pedro Leopoldo, mas ele é meu conterrâneo lá na minha querida cidade de Araxá. Seja bem-vindo. Convidamos também a conselheira da Igualdade Racial do município de Belo Horizonte, segmento guarda de Congado, Nelly Martins, por gentileza. Nelly Martins de Souza, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença, Nelly. Convidamos também a Aparecida Maria da Silva Rodrigues, presidente da Associação dos Reinadeiros de Bom Despacho. Convidamos também para compor conosco essa mesa o coordenador estadual de Políticas de Promoção e Igualdade Racial da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, Clever Alves Machado, por gentileza. Registramos ainda e agradecemos a presença e fará parte também da extensão desta mesa conosco a senhora Valdinalva Barbosa dos Santos Caldas, presidenta do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigado pela presença. Nós vamos estender a mesa aqui na primeira... Valdinalva, como a mesa já está completa, nós vamos estender nessas cadeiras da frente também, para que vocês possam estarem compondo conosco, participando efetivamente desta sessão. Carlos Alberto Martins Ribeiro, presente, assessor de cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Lima, representando aqui. Tatiana, pessoa secretária municipal de cultura e turismo de Nova Lima, muito obrigado pela presença. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Gilberto da Silva Pereira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais, Ódios Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Doutor Gilberto, por gentileza, vou tomar assento aqui na frente, por gentileza. Como nós estamos fazendo a extensão da nossa mesa. Obrigado. Gleison Rodrigues Batista, passo capitão da guarda de Congado, Nossa Senhora do Rosário, Urca Pampulha. Muito obrigado, Gleison, pela presença. Que é uma Gisele da Cruz, Conceição, capitã da guarda de Congado e São Jorge, de Nossa Senhora do Rosário e Belo Horizonte. Que é uma... Por gentileza, passa à frente aí, por gentileza, para as cadeiras à frente. Luiz Fabiano dos Santos, presidente do Instituto Cultural Reino do Rosário. Luiz, muito obrigado pela presença. Vanilza Rodrigues, aqui, ela que participa também do... Ah, está aqui. Seja bem-vinda, viu, Vanilza? Muito obrigado pela presença. Vanilza, por gentileza, tem um lugar à frente aqui. Queremos... Queremos... Orienta ela, por gentileza. Queremos também convidar a senhora Isabel, que é presidente também e rainha do Congado do Estado de Minas Gerais. Rainha Conga, não é? Exato. Muito obrigado pela presença. Isabel, por gentileza, toma assento aqui à frente. Muito obrigado pela presença. Registramos ainda a presença do Sr. Valdir Lúcio Ferreira, capitão da Guarda de Congo de São Benedito, de Nova Granada. Registramos e agradecemos a presença do Sr. Kleber Junqueira, mesquita, presidente e fundador do teatro Kleber Junqueira. Muito obrigado pela presença, Kleber. Da mesma forma, registramos e agradecemos a presença do Éder Paulo, diretor administrativo financeiro e gestor cultural de teatro, Kleber Junqueira. Muito obrigado pela presença. Enfim, agradecemos a presença de todos e todas e sejam todos bem-vindos a esta nossa reunião. Composta a nossa mesa, e feito aqui o registro de praticamente quase todos presentes, mesmo aqueles que não mencionamos ou nominamos os nomes aqui. Nós agradecemos pela presença, sejam todos bem-vindos a esta nossa comissão da cultura da Assembleia de Minas Gerais. Neste momento, eu quero aqui passar a palavra para o deputado professor Wendel Mesquita, que é autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer aqui as suas considerações iniciais. Muito bem, muito obrigado, presidente desta comissão, deputado Bosco, muito atuante, um grande amigo, que eu tenho orgulho de poder estar aqui ao seu lado como vice-presidente e poder somar, neste primeiro mandato, a sua experiência já como presidente na legislatura passada dessa importante comissão da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar também um amigo, fomos eleitos agora para o nosso primeiro mandato, o deputado Mauro Tramonte, conhecido de todos pela sua desenvoltura e grande talento da comunicação mineira e brasileira, da Rede Record, e também um grande apaixonado e gestor na cultura, defendendo sempre aqui como deputado as causas culturais do Estado de Minas Gerais. Também tenho orgulho de poder estar ao seu lado. Quero cumprimentar aqui, deputado Bosco, a nossa Secretaria de Cultura. A gente vem fazendo um debate muito profícuo no sentido de valorização da cultura popular. E aqui, hoje, a gente tem a honra de poder contar com a presença da nossa subsecretária, Ruth Assis, também da nossa querida Michele Arroio, que retornou ao IFAM, compondo os quadros desse governo, e também uma grande gestora, assim como a Ruth, e mulheres com muito entusiasmo e aguerridas na luta pela cultura no Estado de Minas Gerais. Então, é muito bom ter vocês duas à frente dessas importantes instituições, que é a Secretaria, e que é também o órgão IFAM. E também cumprimentar o Felipe Rodrigues, um grande técnico, gestor, que hoje é superintendente de fomento cultural, e que também a gente tem a honra de poder contar com ele na Secretaria do Estado de Minas Gerais. Deputado Borso, quero aqui cumprimentar com muita alegria Solange Costa, que é secretária nacional e estadual da Igualdade Racial do nosso partido, do Solidariedade, uma outra guerreira que tem lutado tanto pela igualdade racial no nosso Estado. E quero cumprimentar também a presença do amigo Geraldo, da nossa querida Igreja Católica, da Igreja Divina Providência, também um apaixonado pelo Congrado. Eu tive a oportunidade, presidente, de fazer um encontro e aqui eu cumprimento minha amiga, que eu deixei por último, não porque ficou por último, mas pela simbologia do que eu vou dizer agora. Viu, Nelly? Eu quero aqui cumprimentar de maneira especial a Nelly, que é uma amiga, uma companheira, uma pessoa que eu tenho também um grande orgulho de poder caminhar ao lado dela e tenho aprendido muito na causa da igualdade racial, na causa da cultura popular, somos amigos muitos anos e eu digo que ela é minha conselheira nas questões do legislativo aqui. Tudo que eu pauto nesse segmento da cultura popular, na igualdade racial, eu não faço, não dou nenhum passo sem consultá-la, porque a sua experiência, a sua luta, para mim, é a maior faculdade que um ser humano pode ter, que é a prática. E a Nelly tem isso de sobra, nossa querida rainha Conga de Minas Gerais. Então, eu quero aqui dizer, Nelly, que você nos inspirou nesse momento, sua luta, toda a sua construção. Nelly proporcionou um momento muito rico, onde nós fizemos um encontro com algumas guardas da região metropolitana, e aqui eu quero cumprimentar nossos conterrâneos de bom despacho, terra querida, que lá eu aprendi a amar o Congado, porque meu avô esteve lá desde 1900 e alguma coisa, 1930, esteve lá à frente da festa, foi festeiro durante toda a sua trajetória de vida, lá na festa de Nossa Senhora do Rosário de Bom Despacho, e aqui eu tenho que saudar também minha querida Cida, que preside a Associação do Congado de Bom Despacho, que é ali onde eu passei toda a minha história, e que realmente eu vi a essência do Congado, e o que representa a festa de Nossa Senhora do Rosário, o que representa o Congado para a nossa história de vida e para a nossa história de caminhada religiosa e cultural, vale aqui ressaltar. Então, nós tivemos esse encontro com as guardas do Congado da região metropolitana, nesse dia nós não estendemos para outras cidades, devido à distância, era uma reunião mais informal, mas ali nós tivemos a oportunidade de contar com a presença de tantos líderes e guerreiras que estão aqui nessa tarde, eu não vou nominar todos, porque eu não vou ficar aqui só nominando, porque são tantas pessoas, tantos líderes e guerreiras que estão à frente dessa causa, mas ali, presidente, eu tive a oportunidade de ver o quanto o nosso Congado precisa do poder público para ele se fortalecer, não que ele não seja forte, o Congado, para mim, é das raízes mais fortes do nosso estado de Minas Gerais, o Congado, para mim, é a maior festa das nossas queridas gerais, e não tem dúvida alguma que o Congado é que arrasta o maior número de pessoas que eu falo que são fiéis mesmo, porque quem vai para o Congado ali são pessoas que acreditam nessa festa tão importante, que acreditam na tradição que tem no Congado, na força religiosa, e por aí vai tantos fatores que traz o Congado, então a gente vai na cidade, vou citar o exemplo que eu convivo desde a infância que é Bom Despacho, festa do Congado, Nossa Senhora do Rosário lá, arrasta 20 mil pessoas, a procissão, quando chega na matriz, o final dela está na igreja do Rosário, que é uma distância aí de mais de 5 quilômetros de uma igreja a outra, tamanha a proporção da festa, e aqui hoje eu vou receber o título de cidadão de Santa Luzia, agora às 19 horas, lá também temos uma festa belíssima, então não vamos muito longe, não, não vamos no interior, não, porque o interior a gente já sabe que já tem uma força pela sua tradição, pela sua história, a Kleber Junqueira, vamos aqui no Colar Metropolitano, que está próximo à capital, a gente tem tantas cidades no Colar Metropolitano com festas tão importantes, vamos aqui em contagem, quando eu fiz a minha primeira graduação, foi artes cênicas, eu tive a oportunidade de estudar cultura popular, e o meu TCC foi em cima da comunidade de Arturos, que é uma comunidade que está do lado da capital, Belo Horizontino, aqui, numa cidade que a gente fala que é uma cidade de Polo, Contagem, mais de meio milhão de habitantes, então está lá a comunidade de Arturos resgatando essa tradição e mostrando que o Congado não irá se perder nunca nas nossas raízes e na nossa construção histórica. Então, eu solicitei, presidente, essa audiência pública, porque eu quero aqui, não posso deixar de fazer, não é porque eu sou da base de governo, Vossa Excelência é da base de governo, mas eu não posso deixar de registrar que essa comissão, ao levar para o governo a importância de valorizar, de abrir editais, lá no início, quando o nosso secretário Marcelo Matos tomou posse como secretário e ouvir da secretaria, ouvir da Ruth, ouvir da Michelle, ouvir do Felipe, ouvir do nosso secretário, que já estava incluso no plano deste governo, a valorização da cultura popular e que no início do governo, no início ainda nesse primeiro ano, eles construiriam ações para fortalecer a cultura popular, me deixou muito feliz e satisfeito de poder compor a base desse nosso querido governo que veio para inovar e veio para fazer diferença. Então, essa reunião hoje vai ser muito propositiva. Eu tive a oportunidade de estar essa semana lá na biblioteca pública, conhecendo a área específica dos livros de Embraile, específico, porque eu presido a Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, fui lá conhecer e tive a oportunidade de também conversar um pouco com a Ruth lá e entender todo esse processo que já está aí sendo lançado para fortalecer as guardas de Congado. E o governo, então, já traz imediatamente um edital, e vale lembrar, um edital do fundo, porque nós temos a captação. Captação, hoje a gente sabe da força da cultura em Minas, como as empresas têm apoiado, mas você tem um edital no fundo de um dinheiro que já está lá, que vai ser destinado diretamente, sem o produtor, sem o congadeiro, sem a pessoa precisar ir em uma empresa captar, já está lá, se ela for aprovada, se o projeto for aprovado, ela já recebe o prêmio e é prêmio, então, fica até mais fácil prestar conta. Então, isso eles vão descrever como vai funcionar, mas eu fiquei muito feliz, porque há muitos e muitos anos nós não temos realmente um governo que investisse dessa forma, especificamente na cultura popular e no Congado, e vocês verão daqui a alguns minutos qual que é essa novidade e esse aspecto positivo que nós temos que parabenizar. Mas vai além disso, é um ato importante, esse edital que vai aí na sua construção ter uma liberação de 2 milhões e 500 mil reais para a cultura popular, dentro da cultura, é claro, Congado, nós temos que buscar mais ações, porque é triste a gente ver uma guarda de Congado, está aqui o Gleis, lá do Urca, do lado do bairro que nós temos um instituto cultural, o Instituto Brasil Melhor, a gente sempre apoiou as ações, né, Nelly, lá da guarda de Congado, mas a gente ouvir de um capitão da envergadura do Gleis, ouvir lá de Bom Despacho, ouvir das cidades que às vezes tem congadeiros que não tem o recurso, não tem o dinheiro para pegar um ônibus, gente. E o que faz a força dessa festa, deputado Bosco, você, a sua excelência que é de Araxá, onde tem uma tradição belíssima do Congado e eu sei que o senhor é um admirador do Congado, nós já compartilhamos isso nas cavalgadas que tivemos juntos, tivemos a oportunidade de compartilhar essas paixões que a gente tem em comum, deputado Mauro Tramonte a mesma coisa, deputado Mauro Tramonte que é também um seguidor da nossa Igreja Católica, deputado Mauro Tramonte também traz na sua raiz a valorização do Congado, daqui a pouco ele vai falar, nós sabemos como é triste a gente ver essa dificuldade das guardas, então quando o nosso capitão trouxe isso, que ele não poderia, alguns congadeiros não poderiam ir na festa aqui do lado, na cidade próxima, porque não tinha um recurso para pegar um ônibus e infelizmente não tinha nenhum patrocinador ali, tirando nós que automaticamente ali, voluntariamente vamos ajudando, mas é muito pouco, às vezes a gente ajuda uma guarda, duas guardas, nós não queremos isso, nós queremos uma cultura que fortaleça o Congado em Minas Gerais, que dê condição mínima para que as festas aconteçam, porque é muito bonito, esse ano eu não pude ir lá no final de semana, mas todos os anos eu estive presente e a gente vai nas festas e a gente vê a beleza que é e a alegria das pessoas no final do dia a organizarem aquele evento belíssimo, aquele momento belíssimo, estão ali cansadas, mas com um sorriso diferenciado no rosto de saber que ali houve mais do que uma construção cultural, eu falo que o Congado é uma conversão, quando a gente vai para o Congado não tem como a gente não sair de lá convertido a beleza do ser humano, a beleza desse ser divino que tem dentro de cada um de nós e que nós estamos ali para festejar, para mostrar um pouquinho do nosso talento individual com a música, com os paramentos, com a vestimenta do Congado, cada guarda com sua riqueza, os marinheiros e por aí vai, que eu não preciso enumerar, porque aqui só tem mestres e mestras do Congado mineiro, então eu não preciso enumerar, mas é tão bonito a gente ver, igual eu falo que o Congado ele vale mais não desmerecendo o Carnaval, mas o Carnaval a gente sabe as origens, a raiz, o Congado não, o Congado é a festa de um povo, é um grito que ecoa dentro do coração de cada um de nós contra a exclusão, contra a desigualdade racial, um grito tão importante para a sociedade que a gente vive, que nessa semana a gente vê aqui num bar de Belo Horizonte, um homem agrediu uma jovem de 29 anos porque pôs uma mesa do lado dele, um homem dá um soco, então o Congado é um grito de tudo isso, e se nós não fortalecemos, nós, poder público, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Sida, Nelly, se a gente não fortalecer, Salim, você que está lá também apaixonado pelo Congado e trouxe aqui o Dilcim, um grande guerreiro, uma salva de palmas para ele, representando o Congado de Pedro Leopoldo e representa nosso colar metropolitano, está aqui o Mário, estudamos juntos, hoje ele é secretário de Cultura lá de Contagem, está aqui também escondidinho ali, mas também apaixonado pelo Congado, então eu termino com essa fala, se nós, poder público, não valorizarmos essa cultura que é a maior cultura do nosso Estado, nós estamos fadados a um erro muito grande, um erro histórico, um erro histórico de deixar de valorizar o que precisa ser valorizado e pode ter certeza, agora aqui eu deixo de lado a vice-presidência da Comissão de Cultura e me coloco como deputado, eu vou, já disse a Ruth, vou destinar recursos para o Congado de Minas Gerais, já coloquei na rubrica, com certeza também os deputados Bosco, já fez isso na sua caminhada de ir como deputado, eu sei que ele já colocou recursos para o Congado, deputado Mauro Tramonte também é incentivador da cultura, tenho certeza que ele fará nesse mandato de quatro anos várias ações também de fortalecimento da cultura popular e do Congado, então eu pessoalmente como deputado pegarei das minhas emendas e destinarei para a Secretaria de Cultura para que a gente possa realizar um grande momento, um grande encontro do Congado em Minas Gerais e disse a Ruth, Ruth, por favor, como subsecretária, coloque os técnicos da Secretaria formando as nossas guardas para que eles possam apresentar os projetos, para que eles possam escrever os projetos, para concorrer, porque senão entra uma pessoa que não tem a história do Congado, que não vivenciou ali, que não faz parte de uma guarda, que não carregou uma coroa, que não é rainha, que não é um capitão, entra uma pessoa que não tem nada a ver e faz um evento com dinheiro público, também que não tem nada a ver com a verdadeira festa e com o verdadeiro sentido e a Ruth abraçou essa sugestão de forma grandiosa e eu tenho certeza que nós vamos viver a partir desse ano um novo marco para o Congado Mineiro e pode ter certeza, meus queridos amigos, pode ter certeza que essa comissão, conhecedor dos membros que aqui estão, ela vai fazer diferença e ao final da nossa gestão aqui, porque hoje nós estamos deputados, pode ser que amanhã não estejamos mais aqui e o que vale estar aqui ocupando essa cadeira é representar vocês e deixar no curto período que a gente passa por aqui como deputado, deixar um legado e eu digo, se a gente deixar um legado de fortalecimento da nossa cultura, do nosso Congado, nós vamos cumprir um papel importantíssimo como homem público, como mulher do poder público, que é valorizar aquilo que é o melhor dessa caminhada. Um grande abraço, muito obrigado pela presença hoje, enorme aqui das representatividades, eu citei só uma parte das pessoas que estão aqui, mas esse plenarinho, mais do que quantidade, cheio de qualidades, de pessoas que vivem o Congado aí durante anos e anos na sua história de vida, a maior parte de vocês aqui nasceu no Congado, eu lembro, muitos aqui, pode ter fotos lá, eu tenho uma foto, eu com os chucalhos aqui na canelinha fina, lá em Bom Despacho, e vendo as guardas passarem, eu chacoalhando aquela latinha, porque na época era latinha mesmo com feijão, aquele pandeiro feito à mão, meu avô confeccionava os instrumentos, então, isso marcou profundamente a minha alma e eu não esquecerei, porque o homem ou a mulher que esquece as suas raízes, sua origem, não tem sentido de vida. Muito obrigado. Cumprimento e parabenizo o professor Wendel pela sua fala, pela sua proposição e tudo aquilo que o professor Wendel disse aqui é, de fato, um reconhecimento desta comissão, de cultura desta casa, que tem procurado cada vez mais, através do apoio do presidente Agostinho Patrus, se posicionar cada vez mais em favor da cultura em Minas Gerais. Nós sabemos que nós estamos num Estado com uma riqueza incalculável de expressão cultural diferenciada de qualquer outro Estado da federação. E, por esta cultura e por essa gente que promove essa cultura, é que nós temos trabalhado incansavelmente nesta comissão. Desde o mandato passado, num trabalho conjunto, num trabalho democrático, ouvindo todos os segmentos da cultura em todas as regiões de Minas Gerais, nós conseguimos criar, que eu acredito, que seja o melhor plano estadual de cultura de todos os Estados da federação. Hoje nós podemos falar com muito orgulho. Sabe, Ruth, o Felipe participou diretamente, a Michelle que participou conosco, e nós percorremos essas Minas Gerais nossas, já que Guimarães Rosa falava que nós temos várias Minas Gerais, porque cada região tem as suas peculiaridades, inclusive na cultura. Se a gente for no norte de Minas, no Vale de Equetionha, no Mucuri, se a gente for no Triângulo Alto Paranaíba, no Noroeste Mineiro, nós vamos ver que realmente nós temos uma cultura muito forte, com uma expressão valorosa, e cada um com o seu estilo, cada região com o seu estilo. E nós procuramos criar um plano estadual de cultura respeitando todas essas diferenças regionais e contemplando todos esses segmentos. Então, por isso que eu falo que nós temos, viu, professor Wendel, eu falo que nós temos hoje, entre todos os estados da federação, o melhor plano estadual de cultura de Estado. Não é um plano para valer um ano, dois anos, mas é um plano decenal e que agora está sendo colocado em prática na sua plenitude pelo nosso governador Romeu Zema, através da Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo. Então, a gente fica muito feliz de ver as coisas realmente, de fato, acontecendo. A população foi ouvida, criamos o nosso plano estadual de cultura, criamos a nossa lei de incentivo à cultura, de financiamento à cultura, fizemos que, nessa lei, o interior pudesse participar de forma efetiva, porque, anteriormente, o fundo estadual, os poucos recursos que nós tínhamos no fundo estadual da cultura era distribuído somente na região metropolitana, nada contrário a isso, mas era preciso que esse recurso pudesse chegar um pouco mais além, lá nos municípios também mais distantes, onde nós temos a cultura popular. E eu fico muito feliz, Ruth, Michele, Felipe, de saber que, no último dia 23 de 11, foram lançados os editais Minas de Culturas Populares, exatamente lá em Araçuaí, lá no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, para demonstrar que, realmente, as políticas públicas desse governo é para chegar mais longe, é para ir mais longe, é para atender a cultura popular de Minas Gerais. Porque, até pouco tempo atrás, qualquer grupo de cultura popular que não tivesse uma identidade jurídica, jurídica, não podia participar de edital nenhum. Não é isso? Então, por isso, os nossos grupos de Congado, Folias de Reis, estavam sempre e estão sempre, eu digo, com o Pires na mão. Vai ter um evento, Pires na mão para pedir ajuda em uma empresa, em outra empresa, muitas das vezes as portas não se abrem e muitas das vezes recebem o não e acabam fazendo a cultura com os próprios recursos que não são fáceis. Então, agora, nós estamos tendo, conforme o professor Wendel colocou, e nós vamos poder ouvir aqui dos representantes nossos, da Secretaria de Cultura, mais detalhes sobre a questão destes nossos editais que foram lançados agora para as culturas populares. Então, muito bom a gente ver que a coisa efetivamente está acontecendo. Bom, passa a palavra agora ao nosso deputado, membro efetivo desta comissão, Mauro Tramonte, que também tem sido um defensor permanente aqui da cultura de Minas Gerais para fazer as suas considerações iniciais. senhor presidente, nobre deputado João Bosco, nobre deputado professor Wendel, senhoras e senhores, participantes da nossa mesa aqui, eu fico muito à vontade de falar dessas festas, porque eu venho de uma cidade que ela, há mais de 110 anos, tem a sua fé, festa folclórica, que é a festa de São Beredito, é na cidade de Poços de Caldas. Eu fico muito à vontade quando eu falo, porque desde criança a gente via, os caiapós, folia de reis, congado, e é uma festa que para a cidade, a cidade tem quase 200 mil habitantes, é a maior cidade do sul de Minas, e que até hoje guarda todo esse folclore e essa cultura que é o congado. Para vocês terem uma ideia, a festa vai do dia 1º ao dia 13 de maio, porque 13 de maio é dia de São Beredito, como é o padroeiro da cidade, a cidade é, neste dia, um feriado, um feriado. Então, todos aí participam dessa festa maravilhosa que é o congado. E, por isso, esta comissão jamais poderia deixar de olhar para o lado de vocês, olhar para o lado dessa manifestação cultural que não vem de agora, não, muito antes de nossos pais, nossos avós, e vai durar, muito depois de nós, nossos netos, nossos bisnetos e assim por diante. Nós vamos passar, mas a cultura vai ficar, a história vai ficar. Pensando nisso, senhor presidente, nós fizemos um projeto de lei, esse projeto de lei já se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, já faz mais de mês que nós já demos entrada, foi no dia 22 do 10, o projeto de lei que dispõe sobre a proteção e prevenção da folia de reis e congado no Estado de Minas Gerais e da Altas Providências. Mencionamos aqui no nosso primeiro artigo de relevante valor cultural para os efeitos dessa lei, os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares associados à folia de reis e ao congado de Minas Gerais para fim de identificação e proteção. Em Minas Gerais, o decreto 42.205 de 2002 institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que integram o patrimônio cultural do Estado. Para tanto, prevê pelo menos quatro livros de registro. O livro dos saberes, no qual serão escritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. O livro das celebrações para inscrição dos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. E o livro das formas de expressão reservadas às manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas. E o livro dos lugares para registro dos espaços onde se concentram e se produzem práticas culturais coletivas, tais como mercados, feiras, santuários e prazos. A proposição, então, tem o objetivo de promover o acautelamento das formas de expressão da folia de reis e congado enraizados no cotidiano das comunidades mineiras para fins de registro no livro de registro dos saberes, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal 3551 de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza e material que constitui o patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Através dessa lei que nós entramos, que hoje se encontra, então, na Comissão de Constituição e Justiça, que o relator é o nosso presidente da comissão, o deputado Dalmo Ribeiro, então, a intenção é fazer com que nós tenhamos mais políticas públicas e investimentos, tanto aqui no setor de Folha de Reis como o Congado de Minas Gerais. Então, tenho certeza que essa lei vai ser aprovada, essa lei sendo aprovada, nós teremos aqui um alento a mais, uma segurança a mais para que o Congado não seja esquecido e seja sempre lembrado. Se é lei, é indiscutível, tem que cumprir. Lei não se discute, se cumpre. Ninguém vai fazer favor para vocês. Tendo uma lei, existe a obrigatoriedade de se cumprir a lei e é isso que nós queremos. É só isso. Obrigado e parabéns pela homenagem. Obrigado a todos. Parabéns, Mauro Tramonte. Está aí, membro da comissão, tudo, membros aguerridos. Bom, nesse momento agora nós vamos ouvir os nossos convidados, não é? E, para tanto, nós vamos aqui estipular aqui um prazo de até cinco minutos para cada convidado, para que nós possamos ouvir o máximo dos convidados, já que temos inúmeros convidados que têm muita coisa boa para poder passar para nós aqui, para poder registrar aqui neste nosso encontro e, portanto, então, fica fixado aí um tempo de no máximo até cinco minutos. Ok? Então, com a palavra agora a senhora Nelly Martins de Souza, que é conselheira da Igualdade Racial do município de Belo Horizonte, segmento guarda de Congado. Eu quero pedir a bênção aos meus ancestrais. Salve Maria a todos. Salve Maria. Eu quero cumprimentar a mesa e mostrar a minha emoção de estar aqui representando todos vocês. Eu sou neta de Congadeira. A minha avó, ela foi rainha perpétua no bairro Boa Vista e ela ia lá para casa trançar o meu cabelo e me ensinar os mistérios que envolviam o ser congadido. E eu quero falar aqui para todos vocês que eu fico alegre com todas essas notícias que estão vindo aí, mas, como disse o deputado professor Wendel, a experiência ela às vezes machuca, porque eu milito desde 2000, faço políticas públicas quase que sozinha, participei de várias conferências, trabalhei em Brasília no Ministério de Direitos Humanos, sempre voltada para os povos tradicionais, porque, além de Congadeira, eu também sou Ialorixá. E esses dois segmentos, infelizmente, quando chega na hora da prática, vem tudo. Eu já participei de várias convenções, várias conferências aprovadas, registradas, com verbas, e na hora do, quando chega, quando se fala no Congadeiro e nos povos de terreiro, as coisas não realizam. A Javista, há 15 dias atrás, a minha guarda de 51 anos, onde participavam 32 guardas que foram lá nos prestigiar, só o nosso capitão aqui sabe. Nós não estendemos o Pires, não, nós estendemos, foi a mão mesmo, pedindo, pelo amor de Deus, como que a gente ia realizar essa festa. E aí, o que eu venho aqui, encarecidamente, é pedir que realmente se dê condição de políticas públicas, de treinamento do nosso povo. Por exemplo, eu sou a rainha de espada da minha guarda, mas lá eu sou secretária, o pouquinho que eu sei da parte técnica, eu passo, porque, realmente não tem como fazer capacitação. As ofertas estão aí, mas na hora de entrar no sistema, aí vem a barreira, até para mim que estou acostumada a mexer com as coisas. Então, assim, o meu pedido aqui, encarecidamente, sabe, eu não quero fechar meus olhos, se Deus quiser, eu quero muita vida e saúde, porque o Congadeira, ele anda, ele anda, ele anda, ele reza, ele crê em Nossa Senhora do Rosário e ele tem fé. E eu tenho, sabe, eu quero ter essa alegria, porque no final de outubro, quando estava quase encerrando aquele prazo das verbas carimbadas, eu passei e-mail para vereadores, para deputados estaduais, para deputados federais, pedindo que olhassem para nós, sabe, que destinassem verbas carimbadas para nós, para a gente não chegar a esse ponto de bater na porta da mercearia, do vizinho, do padeiro, porque são eles que nos ajudam, a gente sabe que a verba está aí, mas como chegar até ela? Então, eu quero muitíssimo agradecer a meus irmãos, as guardas não estão aqui da totalidade, hoje, por ser um dia de semana, todo mundo trabalha, a vida está muito cara, mas estão aí os meus irmãos representantes, todos naquela esperança, sabe, nós estamos aqui na esperança de, quando chegar o primeiro de janeiro, realmente esse fundo chegar até nós, sabe, porque assim, eu, desde 2000, nós estamos em 2019, até então, eu estou com minha mãozinha estendida e graças a Deus, graças a Nossa Senhora do Rosário, as coisas acontecem. E outra coisa, além da capacitação, a gente gostaria de transmitir, eu quero só mostrar uma coisa, seu capitão, faz favor de levantar, olha gente, tudo isso que está aí, essa indumentária dele, ele que faz, e nós queremos repassar isso para os nossos pequenos, e nós não temos verbas para isso, porque tudo isso aí custa dinheiro. Então, eu agradeço muito e conto mesmo com a misericórdia de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Nelly, pela participação e contribuição. e, neste momento, nós vamos passar a palavra à nossa presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, à nossa presidente Michelle Arroyo, que terá que sair um pouco mais cedo desta sessão em virtude de um outro compromisso, mas, desde já, Michelle, nós agradecemos muito o empenho para que você pudesse estar aqui conosco, pelo menos parte dessa reunião. muito obrigada a todos. Obrigada, deputado Bosco, pelas palavras e pela parceria que a gente já tem há alguns anos em defesa do patrimônio cultural e da cultura de Minas Gerais. Eu queria agradecer também o professor Wendel, também pela parceria, pelo compromisso e o trabalho conjunto que a gente vem desenvolvendo antes na prefeitura de Belo Horizonte, na administração municipal e agora, de forma mais ampla no Estado de Minas Gerais. São outros desafios e desafios também complexos. E o deputado Mauro, também pela parceria e pelo trabalho conjunto. Queria cumprimentar a todos os colegas aqui da mesa e, especialmente, aos congadeiros e congadeiros que representam as guardas de congado aqui do Estado de Minas Gerais. Eu acho que a primeira palavra que nós que estamos à frente de políticas públicas, de cultura e, especialmente, de patrimônio cultural, é agradecer a resistência e a luta de vocês por manter vivas as tradições que, mesmo com as suas mudanças ao longo do tempo, são representativas da história de Minas Gerais, representativas da nossa cultura, da nossa memória e da nossa identidade. Então, sem a resistência e a luta de vocês, a gente não estaria aqui hoje falando de preservação do patrimônio, de políticas públicas de cultura para incentivo e promoção dessas ações no Estado de Minas Gerais. Não teria sentido o trabalho que a gente faz. Então, é uma palavra de agradecimento, mas, ao mesmo tempo, de afirmação do compromisso dessa gestão à frente do IEFA e também da Secretaria de Cultura e Turismo, de pensar conjuntamente ações que cheguem na efetividade da promoção desse patrimônio cultural. Então, além da ação de reconhecimento do patrimônio cultural, que é uma ação em parceria, é impossível reconhecer o patrimônio cultural apenas pelo olhar técnico, é um trabalho em parceria, ou seja, esse reconhecimento pressupõe um conhecimento que vem da comunidade, que é a detentora desse saber ao longo do tempo. E esse trabalho conjunto é fundamental para que a gente construa as ações de salvaguarda. As ações de salvaguarda do chamado patrimônio imaterial, que é reconhecido através do instrumento de registro e foi citado aqui pelo deputado Mauro, elas se fazem importantes desde o início, que é essa ação de conhecimento, mas ela se coloca como algo fundamental para a gente construir ações de salvaguarda. Por quê? Porque a realidade de cada um desse patrimônio reconhecido, ela vai ser diferente em determinadas regiões, em determinados lugares do Estado, em determinados municípios. têm guardas de Congo, que vão ter determinadas prerrogativas para sair, precisam de algumas coisas, outros precisam de outras. Aqui a gente teve citado pelo menos duas ações, a de formação enquanto agentes culturais para conseguir os recursos e também a de transmissão desse conhecimento para as novas gerações. E a gente vai encontrar nesse diálogo conjunto outras ações que vão ser também demandadas da comunidade. Então, desde já, é colocar o IEFA 100% à disposição para a elaboração e construção desse trabalho em conjunto que pressupõe o conhecimento, o reconhecimento, mas também o compromisso de uma gestão compartilhada com cada uma das guardas e das comunidades. Queria dizer que o compromisso do IEFA, quando faz esse reconhecimento, ele não se esgota apenas na ação em si de manter viva a festa de Nossa Senhora do Rosário ou a Guarda de Congo. A gente sabe que essas comunidades têm outras questões que são muito importantes e que passam pelos direitos humanos, pelo direito à terra, pelo direito à comida, pelo direito ao trabalho. Então, essa ação de reconhecimento do Congado, ela vai além da política pública de cultura e patrimônio cultural. Ela pressupõe que os governos façam as interseções com as outras políticas públicas para garantir a sobrevivência dessas comunidades e, como consequência, a sua cultura e o seu patrimônio cultural, que é um patrimônio cultural, como a gente viu aqui, mesmo que formalmente não reconhecido, o Congado, ele já é reconhecido como um patrimônio pelas falas que a gente colocou. Então, o compromisso de cada um de nós aqui nessa mesa, no lugar que representa, ele vai muito além do próprio reconhecimento como patrimônio e de uma ação de salvaguarda que se esgota na própria ação cultural, o fazer cultural, que é, por exemplo, o Congado, mais outras ações que eu diria que são fundamentais para que a luta dessas comunidades se mantenha viva e tenha um retorno efetivo em relação a direitos que comungam, que se somam ao direito à cultura e ao patrimônio cultural. Queria só reforçar que o IEFA, nos últimos anos, teve ações muito importantes de reconhecimento do patrimônio cultural imaterial que abrangeram a totalidade quase de municípios no Estado de Minas Gerais. Então, a primeira, a folia, o IEFA faz, então, uma ação de inventário que é junto, de forma conjunta com as comunidades, que é um inventário participativo. E ele utiliza uma plataforma colaborativa em que as prefeituras e que as comunidades cadastram nessa plataforma esse fazer cultural. Esse é um passo importantíssimo para a gente conhecer quais são essas comunidades e construir, não só o processo de conhecimento e reconhecimento, mas também as ações de salvaguarda. As folias de reis, elas já foram, na verdade, as folias, não apenas as de reis, as folias de reis, que são as que a gente tem uma maior quantidade em Minas Gerais, mas também São Sebastião, Charolas, Pastorinhas, foram reconhecidas já como um patrimônio imaterial de Minas Gerais. E a gente tem hoje 1.800 grupos de folias cadastrados, junto ao IEFA, em mais de 500 municípios. A viola de Minas, que também foi reconhecida a partir do estudo das folias, a gente viu o quanto a viola era importante dentro das folias, também foram reconhecidas como patrimônio cultural do Estado. E hoje a gente tem mais de 1.589 violeiros cadastrados, junto ao IEFA, em 455 municípios e 106 fazedores de viola, artesãos, que ainda fazem a viola tradicional de Minas, em 83 municípios. Então, esses são dois exemplos que estão, não diretamente, mas indiretamente, relacionados ao Congado. Além disso, o Estado de Minas Gerais também já reconheceu a comunidade dos Arturos, que foi citada aqui. E hoje a gente tem um trabalho, junto à comunidade, no comitê participativo, com várias representações da comunidade, do IEFA, da Prefeitura de Contagem. E uma das principais ações hoje é a titulação e reconhecimento da área ocupada pela comunidade e outras questões também que são levantadas, além do Congado e da festa que acontece lá. A gente tem também reconhecido a festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte, que fica no norte de Minas, que, além da festa em si, a gente também tem as questões de titulação de comunidades quilombolas que fazem a festa, a restauração de duas igrejas na comunidade, ou seja, o patrimônio material, que também é importante para que a festa continue. a gente teve em Brejo do Amparo, em Januário, uma igreja, Nossa Senhora do Rosário, que foi restaurada recentemente e inaugurada. Ela estava fechada há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, a festa de Nossa Senhora do Rosário não podia acontecer na igreja. Então, só exemplo de ações e de questões delicadas, complexas, que demandam, sim, muitos recursos, que demandam engajamento da comunidade e dos técnicos nessa área e, lógico, a participação da própria Assembleia para que a gente consiga esses recursos e consiga fazer valer ações tão diversas para que essas manifestações continuem existindo com o vigor que elas têm no Estado de Minas Gerais e com a importância que elas têm. Então, queria lembrar a vocês que todos esses cadastros, eles originam para o município pontuação junto ao programa do ICMS do Patrimônio Cultural e aqui eu queria lembrar e fazer uma defesa agora a uma ação que vem sendo desenvolvida pela Associação das Cidades Históricas para solicitar a ampliação do percentual do ICMS do Patrimônio Cultural. Esse é um instrumento importantíssimo para o Estado de Minas Gerais. Lógico que demanda tempo, ajustes que devem ser feitos, mas é o mais importante repasse de recursos e mais significativo feito no Brasil em relação a ações de patrimônio cultural. São 90 milhões de recursos em média que são distribuídos para mais de 800 municípios do Estado de Minas Gerais em que a gente espera que os municípios reinvistam esses valores para as ações de patrimônio cultural. Por isso, eu chamo a atenção para que cada um de vocês, congadeiros e congadeiras que representam as comunidades, também lutem nas administrações municipais para que esse recurso também seja retornado para as ações, festas, roupas, formação dentro dos municípios. O recurso é pequeno, sim, porque é um recurso único. À medida que a gente amplia o número de municípios e amplia a pontuação com a ampliação das ações, mais dividido o recurso é. Por isso, a importância de a gente ampliar esse percentual hoje, já que a gente tem consolidado 800 municípios participando do programa. Então, eu queria reforçar essa ação do governo do Estado e, desde já, colocar o IEFA aberto à escuta das comunidades e à reflexão sobre, sim, a importância de reconhecimento do congado como patrimônio cultural do Estado. O IEFA não fez isso ainda, porque existe uma ação que está sendo feita pelo IEFA para reconhecimento do congado a nível nacional, tendo como premissa um estudo de Minas Gerais. Então, como a capoeira, a ideia é que o congado seja reconhecido nacionalmente, mas tendo como princípio o congado feito em Minas Gerais, porque tem outros Estados que isso também, que o congado também se manifesta. a capoeira aconteceu assim também, mas isso não tira a importância e a necessidade de uma ação compartilhada com o IEFA para o reconhecimento também como patrimônio material a nível estadual. Então, desde já, a gente já se coloca aberto para uma conversa com as comunidades, para a gente iniciar esse estudo, fortalecendo o próprio estudo, já, acredito, que em fase final é elaborado pelo IPHAN. Então, a gente tem uma interlocução grande com os municípios, em função de ser governo do Estado de Minas Gerais, o ICMS nos ajuda também a fazer essa interlocução e a gente acredita que, como as folias de reis, que a gente consiga fazer um processo relativamente rápido para esse reconhecimento. O reconhecimento é apenas um passo para abrir a possibilidade desse trabalho conjunto nas suas diversas formas de articulação e salvaguarda, seja pelo IEFA, seja pela própria Secretaria de Cultura e Turismo. Então, desde já, a gente já coloca o IEFA à disposição para a construção desse trabalho conjunto. Obrigada. Está ótimo. Muito obrigado, Michele Arroy. Muito obrigado por todos os avanços através do nosso IEFA, valorizando cada vez mais a cultura de Minas Gerais, principalmente a cultura lá do interior, onde, de fato, as coisas acontecem. Deputado, só uma separação aqui. Deputado professor Wendel. Muito obrigado, presidente. Só que registrar também a presença da Iônia Amaral, de Vespasiano, muito importante, muito obrigado. Ela que vem fazendo um belíssimo trabalho na cidade de Vespasiano, é uma apaixonada também, conhecedora do Congado. E aqui eu também queria ressaltar, hoje nós temos à frente da Coordenadoria Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que é da Secretaria da CEDES de Desenvolvimento Social, uma pessoa que é o Clever, de muito talento, e vale ressaltar que no dia que nós fizemos a reunião, era tarde da noite, ele estava lá, voluntariamente, porque não estava mais no horário tradicional lá, mas ele estava lá até o final da reunião, e isso demonstra a pessoa que é e o defensor da causa e também um apaixonado pelo Congado Mineiro. Muito bem, está registrado. Já que ele fez referência ao Clever, vamos agora passar a palavra ao Clever Alves Machado, coordenador estadual de políticas de promoção da igualdade racial e representante aqui da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Deputado Bosco, Mauro Tramonte, deputado Wendel, dona Nelly, a quem eu cumprimento os demais membros da mesa. Quero saudar e agradecer a oportunidade aqui a todos os congadeiros que estão aqui presentes. Hoje a gente está lá coordenando a política de promoção da igualdade racial dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e, naquela reunião, professor Wendel, uma das coisas que ficou bem discutida naquela reunião foi da necessidade, inclusive que a dona Nelly que acabou de mencionar, da capacitação, da formação. Pensando nessa formação, a gente, lá na CEDESI, inseriu no planejamento da coordenadoria estadual para que, nesses próximos quatro anos, a gente comece a fazer essa capacitação e a formação das lideranças congadeiras no sentido de trabalhar, inclusive, na busca de orçamentos, na busca de captação de recursos. Então, a gente elaborou lá um projeto, a dona Nelly também participou dessa elaboração, não é, dona Nelly? Eles serão compreendidos em quatro módulos. O módulo inicial que será a acessibilização dos representantes das guardas congadas, dos diretores, dos conselheiros das associações de congadeiros. Vai depois ter um módulo conceitual onde a gente vai trabalhar com o ensino-aprendizagem, que vai articular a construção lógica e pedagógica, participativa, buscando interagir e que a própria liderança possa atuar no desenvolvimento do próprio território, de forma democrática, de forma que a comunidade possa também fazer a sua gestão social interna, não só interna, mas também participar dos processos democráticos quanto participação nos conselhos e comissões a eras afetas, como, por exemplo, nós temos a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que temos aqui dois membros importantíssimos, que é a nossa presidente do Conepi, a Valdinauva, e tem aqui o Márcio representando os congadeiros na referida Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais. Vamos também ter um módulo formativo que vai trabalhar exatamente a forma que deve conduzir administrativamente uma associação. Uma coisa que temos que destacar é que muitas associações, por desconhecimento e por não ter um assessoramento técnico, acabam ficando de forma inabilitada para receber as subvenções. uma delas é a prestação de contas anual junto à Receita Federal por desconhecimento, acabam por não fazerem a declaração de pessoas físicas e isso acaba comprometendo as associações. Então, nós vamos ter esse módulo formativo e vamos ter também um módulo prático, que vai ser preparar as associações, os dirigentes e conselheiros fiscais para lidar com as dinâmicas e desafios cotidianos da associação. Desde a administração em si, contábil, jurídica, vamos também ter, o professor Wendel, conforme a gente combinou lá na reunião daquela noite, desde a elaboração dos próprios projetos para a captação de recursos, a execução e prestação de pontos referidos para os projetos. É importante sacar que minha colega aqui me antecedeu na Secretaria de Estado de Cultura, dizer da importância da própria comunidade, dos próprios congadeiros articularem juntos os municípios. Então, essa também vai ser uma formação para fazer o gestão social, ou seja, de forma participativa poderem atuar nos municípios, dentro dos espaços que lá existem, referentes tanto à igualdade racial, que a gente tem alguns municípios aqui presentes, aqui eu quero cumprimentar a coordenadora de igualdade racial de Bom Despacho, nossa colega, que também faz presente aqui neste plenário, e dizer que, além destes outros mecanismos que a gente tem, tem o Conselho Municipal de Cultura, então a gente precisa de empoderá-los para que possam fazer parte destes conselhos, mas de forma impositiva, de uma forma mais propositiva. Além disso, nós discutimos na CEDES, que a gente também faz a gestão do Fundo Estadual de Direitos Difusos, e no próximo edital seja contemplado também a política de promoção da igualdade racial, através da valorização do edital, apresentar propostas que venham a favorecer e valorizar a cultura afro-brasileira, e nela se encontram as guardas de Congado. Então, o professor Wendel, o professor deputado Bosco, essa é a contribuição que a gente traz aqui enquanto CEDES, e nos colocamos também à disposição da Assembleia Legislativa para outros questionamentos que se fizerem necessários. também queria aproveitar aqui a oportunidade para colocar também à disposição das prefeituras, no sentido de colaborar com as prefeituras, até mesmo na busca de recursos do governo federal e junto também aos governos do Estado, para a gente também não enviar esforços, não adianta, a gente sabe da situação financeira que atravessa os municípios, para a gente enviar esforços, ombriar conjuntamente, para a gente fazer esse atendimento e preservar a cultura dos povos tradicionais aqui representado pelos congadeiros. Agradeço imensamente a oportunidade, nos colocamos à disposição também da Secretaria de Estado de Cultura para trabalhar conjuntamente nessa empreitada de valorização dos povos tradicionais congadeiros. Muito obrigado, Clever, e contamos imensamente com o apoio do senhor nessa nossa luta, nessa nossa missão pela cultura. Vamos ouvir agora a senhora Aparecida Maria da Silva Rodrigues, ela que é presidenta da Associação dos Reinadeiros de Bom Despacho. Cumprimento toda a mesa ao professor Wendel, deputado, que é lá da minha cidade, que nos fez esse convite. Cumprimento todos os presentes. E eu aqui só tenho a agradecer esse convite e dizer que eu fiquei muito feliz, eu sou presidente lá da associação, dos congadeiros, lá da minha cidade. E, como o deputado falou, é uma festa muito grande que envolve muitas pessoas, mais ou menos umas 20 mil pessoas. A minha cidade tem cinquenta e poucos mil habitantes, quer dizer, envolve mais, quase que a metade, né, dos habitantes da cidade. e da dificuldade que a gente tem quanto à frente da festa, como grande, e a gente realmente não ter recursos para ajudar. As pessoas depositam na gente essa confiança de estar organizando uma festa, e uma festa grande, uma festa que fica caro, né, para organizar e ajudar os congadeiros, assim como a colega falou ali da vestimenta, de tudo, e eles querem sempre que a associação ajude e a gente, às vezes, se sente de mãos atadas. E aí a gente tem que realmente buscar essas ajudas, igual a colega falou, é no setor privado, é pedindo patrocínio, esse ano, por exemplo, a festa, nós tivemos que recorrer a isso, patrocínio nos comércios, e a gente fica triste com isso, porque é uma festa tão bonita, que envolve a cidade toda, e a gente tem que agir dessa forma. Então, assim, eu estou aqui, estou muito feliz, estou esperançosa demais, e eu sei que eu vou levar uma notícia muito boa para os congadeiros lá da minha cidade. Obrigada. Obrigado, Aparecida, pela colaboração, contribuição. Vamos ouvir agora o nosso vice-prefeito da querida cidade, Pedro Leopoldo, Salim Pimenta. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Mauro Tramonte, deputado Bosco, meu querido professor Wendel, na qual eu cumprimento toda a mesa, a Dani, todos os secretariados que estão aqui, e a todos presentes, a todos os capitães e pessoal da Guarda de Congado, ao Dilcim da Horta, que maior prazer de estar aqui, viu, Dilcim? Eu gostaria de falar que estou muito feliz de participar nesse momento, dessa mesa, a Nauva, aqui também, de participar dessa mesa, porque eu estou vendo que vai ter avanço. Como diz a Nelly, eu estou com 56 anos de idade, eu espero que eu, com vida e saúde, ainda vejo as coisas fluindo para o nosso povo. sou da cidade de Araxá, sou neto de Índio, que também vem aí demarcando as suas terras, e falar que na cidade de Pedro Leopoldo, hoje estou vice-prefeito, e vejo a dificuldade que tem, não só do pessoal do Congado, como tem todas as tribos em Pedro Leopoldo, lá tem os ciganos, tem o pessoal do Quilombola, professor, que em todos os setores que você veja que tem a cultura racial que nós precisamos divulgar no nosso Estado, para o país e até para o mundo. Se antigamente o pessoal tirava com todo respeito o pessoal do Carnaval para representar o Brasil lá fora, nós temos culturas no nosso país e no nosso Estado que podem representar muito bem o nosso país e o nosso povo lá fora. eu vejo a dificuldade que tem quando se fala de recurso para o pessoal do Congado, eu estou vendo aqui que está avançando bastante o pessoal dos ciganos, os povos ciganos, que tinham uma cultura que era arcaica, que o pessoal falava que era nômade, que hoje não é mais nômade, os ciganos hoje estão lutando para que os filhos dos ciganos tenham educação, porque os ciganos mais velhos não têm educação, não é educação no sentido, não tem o estudo para poder tirar uma carteira, para poder trabalhar no dia a dia e hoje nós sabemos que a informática hoje tomou conta do mundo, então quem não tiver educação no seu currículo, ele vai passar muito aperto. Então eu vejo lá o pessoal do Quilombola pelejando para poder fazer as coisas e o Congado, quando eu me deparo com um bairro na cidade de Pedro Leopoldo, por exemplo, eu vou citar um exemplo, Fidalgo, quando é falado aqui que tem que bater de porta em porta e muitas das vezes vai nos comércios, mas vai de porta em porta mesmo do pessoal que caminha com o Congado para pedir ali para poder servir um café. Maltramonte, você imagina, eu participei esse agora no final do ano agora, lá no bairro de Fidalgo, uma família tradicional que faz questão de servir o café para o povo do Congado, ele dá café para 19, 23, 25 guardas e ainda depois que todo mundo toma café à vontade, ainda sobra um quarteirão de coisa ali dentro ainda, esperando mais pessoas que queiram ir lá, tudo de doação de mão em mão, então quer dizer, tem que ser valorizado, você veja bem a nossa cidade, por exemplo, em Pedro Leopoldo, entra a administração, sai a administração, deputados, que ficam mendigando uma condução para ir representar a cidade em outra cidade, eles não têm aqui, lá não tem recurso direito, é migalhas para poder comprar o vestimento, como foi dito aqui pela subsecretária, vestimento e a sua condição às vezes de poder ir de um bairro para outro, não é nem de cidade para cidade, onde eu vejo a Secretaria de Cultura de 20 anos atrás que eu participo, que eu estou em Pedro Leopoldo, vai fazer 25 anos, mas de 20 anos atrás que eu estou lá, você vê a Secretaria de Cultura, ela não tem um ônibus para poder fazer um fomento para uma comunidade de quilombola, de congado, que seja o que for, então tudo é difícil, mas tem dinheiro para tudo quanto é show, tudo quanto é coisa, para partilhar, mas a tradição que está lá de pai para filho, de neto para tudo, não tem. Então, eu me sinto um cidadão que participa, que está lá contribuindo, que está lá lutando para que as coisas aconteçam, esquece a política, gente, mas ao mesmo tempo lembramos da política, porque temos aqui representantes e bons representantes lutando para que as coisas aconteçam no nosso Estado, vocês podem ter certeza, eu estou aqui sentado aqui e acredito primeiramente em Deus e aos deputados que estão aqui, porque eles vestem a camisa, se não fosse, eu não sairia da minha casa para poder vir sentar aqui com toda humildade que eu estou falando com vocês, então eu quero pedir a Deus que dê muita sabedoria para vocês e muito discernimento e muita força para que lutem pelas comunidades, porque não pode morrer, não pode acabar, como foi falado pela Anneli, é de pai para filho, avô, bisavô, é todo mundo, é coisa, não é nem centenária, é coisa de quando, eu tenho certeza, desde a criação do Brasil que está lá, a minha comunidade indígena lá sobrevivendo, então eu peço o empenho de vocês e vocês deputados que quando direcionar dinheiro para a cultura, que façam um direcionamento, principalmente para essas comunidades, que não só coloquem o dinheiro lá na cultura, já dê um destinamento, que eu estou mandando dinheiro para a cultura, tantos por cento que tem que estar indo lá para o Congado, para o Quilombola, para que seja para o povo cigano, para que seja para onde for, mas que a coisa aconteça de forma decadente, está bom? Que Jesus abençoe a todos os deputados, obrigado pela palavra e sempre que eu puder eu quero estar aqui falando, muito obrigado a vocês. Agradecemos Salim Pimenta pela sua participação, muito obrigado Salim. Bom, nós vamos ouvir ainda os nossos convidados, a senhora Ruth, o Felipe, e quero comunicar também a todos os presentes que nós teremos aí um aumento de inscrição, nós vamos escrever aí o mínimo cinco pessoas para estarem participando também, que terão a oportunidade de, através daquele microfone ali, participar dessa nossa reunião. Então, quem tem interesse, nossa consultoria já vai distribuir aí o formulário para inscrição. E, neste momento, eu passo a palavra à senhora Ruth Assis, nossa subsecretária da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Queria cumprimentar os nossos deputados que já foram amplamente cumprimentados e reconhecidos aí pelo excelente trabalho, não só de representação, mas de articulação com o Poder Executivo, para que, de fato, a política pública seja feita para todos. o deputado Bosco e o deputado Endo, como eles já disseram, têm nos trazido questões e a gente tem tido um diálogo muito próximo e reforça essa importância do trabalho em conjunto do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Tem sido muito importante porque a gente tem, de fato, conseguido trazer e entender essa construção da política pública como um lugar de diálogo e de construção coletiva. Então, cumprimento também nosso deputado Mauro, também pela parceria e cumprimento todos da mesa. Eu vou falar rapidinho para a gente ter tempo para todo mundo poder participar. Eu queria só dizer do orgulho da fala da Michele, porque eu cheguei à secretaria há quase dois meses e encontro aqui uma equipe de alta qualidade, de alta capacidade e com uma grande trajetória no assunto. Então, poder escutar a nossa presidente do IEF e dizer com essa propriedade e com essa trajetória, não só no patrimônio municipal, federal e, agora, estadual, dessa importância do reconhecimento das culturas populares. E aí eu queria aproveitar e dizer que o nosso ICMS, não é, Michele? É reconhecido no Brasil como um pensamento, uma construção pioneira. Então, o Estado de Minas Gerais é referência no ICMS e esse recado e essa provocação que a Michele deixa para nós e para vocês dessa articulação com os municípios é muito importante. Outra coisa que eu queria contar com a ajuda dos deputados e de todos vocês é que, se a gente recebe uma emenda, não é, Michele? No patrimônio, a gente consegue fazer todo o processo de estudo, de inventário, de salvaguarda, para que a gente possa estar tendo esse apoio também dos deputados e do Poder Legislativo, para que isso possa ser feito em conjunto com a equipe do IEFA e com todos vocês aqui, como a Michele bem disse, que é uma construção coletiva. Então, a gente, sabendo do apoio dos nossos três deputados aqui a essa causa, a gente também deixa o nosso pedido para que possamos ser lembrados aí nas emendas e que a gente possa trabalhar junto e colocar em prática tudo o que a Michele já nos falou e já colocou tão bem. E aí, vou contar um pouquinho, começar aqui com a dona Nelly, prazer de escutar, a experiência aí de quem sabe o que acontece, de fato, na ponta. Queremos aprender e trocar muito com a senhora e dizer que os editais que foram lançados, nosso deputado Boas, presidente, comentou, o lançamento aconteceu de 23, em Araçói, a 640 quilômetros de Belo Horizonte. E é bom a gente atravessar o nosso Estado, para dizer dessa importância das culturas populares. O edital, o Felipe vai falar um pouquinho mais, né, Felipe, desses três editais. Os três editais somam 2,5 milhões. O primeiro edital, que se chama Culturas Populares, ele é focado para quem pensa, faz e vive a cultura popular do Estado de Minas Gerais. Aí você vai falar comigo assim, Ruth, vão ter outros editais que vão sair do fundo? Vamos. Vão ter outros editais. Até o final do ano, a gente tem um número grande de edital que vai ser publicado. Mas por que o Minas de Culturas Populares foi o primeiro edital que foi lançado? Porque a gente acredita que, como Minas Gerais tem uma história com o minério, com o ouro, nós estamos dizendo das minas de culturas populares que é a nossa riqueza. Então, a nossa riqueza não é só a riqueza do ouro e do mineiro, é a riqueza da cultura. E, por isso, a gente entende que as culturas populares são esse DNA que daí parte todo o desdobramento das outras ações artísticas. Não é que as artes cênicas, o audiovisual, não é que eles não são importantes, eles são importantes. Vai ter edital no fundo também. Mas a gente fez questão que a cultura popular fosse o primeiro assunto, o primeiro tema contemplado pelos editais. São três editais. Quando o deputado fala da importância de ser premiação, é porque é para a pessoa física. Então, primeiro, culturas populares, 500 mil, premiação para a pessoa física, até 25 mil reais. Pessoa física. O outro, também premiação para a pessoa física, de um milhão, que aí o interior, deputado Bosco e deputados presentes vão estar contemplados. E o outro, aí eu vou falar especialmente para o nosso prefeito Salim, o outro é para as prefeituras, até 40 mil. Então, o prefeito já está contemplado no pleito para que mande aí o projeto da sua prefeitura. O Felipe vai falar mais detalhadamente. A gente explica direitinho, estou vendo dúvidas ali. A gente vai explicar. E dizer também que essa articulação com a Assembleia é importante nessa construção, nessa ferramenta de política pública. outro lugar que as culturas populares estão representadas é no CONSEC, que é o Conselho de Cultura. Existe uma cadeira de culturas populares tradicionais e folclóricas, que hoje o nosso conselheiro é o Charles, que é lá de Caeté. Nós vamos completar aí 300 anos da capitania das Minas Gerais. Então, é interessante a gente ter essa articulação também. Depois nós vamos trocar os contatos para a gente poder falar. E, voltando à Dona Lili, quando fala da capacitação, a gente não lançou só o edital, a gente lançou o edital com uma rodada de capacitação que roda o Estado, que vai para um portal digital, que vai para as redes sociais. Então, são três frentes, presencial, digital e para as redes sociais. A gente vai fazer o lançamento aqui também em Belo Horizonte e nós vamos convidar todos vocês. E, quando a gente lança o edital, a gente já lança com a capacitação. Quando a gente lançou lá em Araçóaí no sábado, dia 23, sábado e domingo as capacitações já foram realizadas em toda a região. Conversando com a Michelle essa semana, a gente combinou que nessas rodadas do patrimônio, não é, Michelle? Que ano que vem já estão previstas para 19 cidades e 12 ações aqui em Belo Horizonte, a gente também vai estar fazendo as capacitações para os editais, para a lei de incentivo. E aí, prefeito Salim, se o senhor quiser que a gente participa desse importante movimento que você está fazendo, pode nos convidar, abre um horário para nós, que a gente faça a capacitação também, tanto para a lei de incentivo quanto para o fundo. A gente entende que é importante não só a publicação do edital, mas o acesso, de fato, ao edital. E a Michelle disse do nosso compromisso aqui, e eu vou reafirmar, o compromisso da manutenção desse desenho de política pública que não acontece só com a publicação do edital. Política pública é uma discussão muito maior, mas o edital faz parte dela, que é o acesso a fundo. Outra questão que foi colocada pelo Cleve, quando você fala que você está falando das leis de incentivo, pode contar com a gente nessa capacitação também, tá? Lei de incentivo, fundo, a gente está disposto para isso. E qual que é... E não só disposto, a gente acha que é a nossa obrigação, faz parte do nosso trabalho, e vocês podem contar conosco sobre isso. Quando eu falo com vocês que a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo é uma equipe altamente capacitada, são profissionais da área, nós já ocupamos vários lugares, a gente já foi produtora, a gente já foi patrocinadora, a gente já foi do fundo, então, quando você... É gostoso a gente fazer essas audiências públicas, não é, presidente? Porque, quando a gente está aqui nas audiências públicas, é uma oportunidade de vocês enxergarem quem está por trás de quem pensa e faz essa política pública. Então, vocês podem ter certeza que são pessoas que reconhecem o valor da cultura popular, do congado, reconhecem a importância da cultura como um lugar de desenvolvimento criativo, humano e econômico. Então, vocês podem contar com esse nosso empenho e com essa abertura. Foi bom ter essa audiência acontecendo nessa data, porque a gente já vem com os editais publicados, não é, Felipe? Então, esses editais já estão publicados, já estão no site, vocês já podem acessar, entender, e nós estamos à disposição, não só para fazer um evento e uma capacitação no evento, mas para visitar as localidades e fazer essa capacitação lá junto com vocês. Porque a gente quer estar perto de quem entende do assunto, de quem sabe, quem pensa e quem faz com o gato. Está bom? Então, não é uma capacitação que está sendo feita de um lugar que ensina somente como participar, mas de um lugar também que aprende com vocês, entende a realidade de vocês e aí também revisa, volta para casa, faz o para-casa e se precisar melhorar, entender, modificar o edital, nós vamos fazer isso também. A gente não entende que o que está colocado aí é definitivo. Nós trabalhamos, nos empenhamos, conversamos com todas as frentes, mas se tiver algum ponto de melhoria, eu conto com o feedback de vocês, com o retorno de vocês. E talvez nesses momentos de capacitação que a gente vai estar mais próximo é o lugar da gente trocar. Olha, Ruth, isso aqui a gente tem que fazer melhor, isso aqui não contempla o congado como um todo. Aqui está restringindo, vamos conversar. Então, a gente está assumindo esse compromisso aqui de estar aberto, de estar junto e depois quero ficar aqui um pouquinho a mais depois que acabar para a gente poder anotar as demandas e passar os telefones de vocês, para a gente poder marcar essa ida até vocês também. A gente entende que esse movimento é importante. É uma seta que vai e que volta, não é só a setinha de um lugar para o outro. Então, vocês podem contar com a gente, com a escuta, com o diálogo. Trago também um abraço apertado do nosso secretário Marcelo Matti, que desde o primeiro dia de posse, deputado Winder, deputado Bosco, não podem me deixar mentir nesse momento, desde o primeiro dia que o secretário tomou posse, a prioridade dele é a liberação desses três editais. Então, isso, para nós, é muito importante porque é um posicionamento também de reconhecimento da importância da cultura popular para o nosso Estado. É um posicionamento, inclusive, político de governo, que o nosso secretário está representando aí junto com os nossos deputados. Quando o deputado Bosco fala do Plano Estadual de Cultura, e ele fala com muito carinho e atenção, e, quando ele fala, ele também está chamando a nossa atenção para a gente dar a importância devida, não é, deputado? Eu gosto muito de quando ele fala do Plano Estadual porque várias questões e várias modificações que a gente fez nesse traçado da política pública para esse ano veio através dessa discussão do Plano Estadual. Ano que vem, deputado, já está previsto, a gente vai fazer um grande seminário, um fórum para a gente avaliar o Plano Estadual, e também rever aquilo que a gente precisa melhorar. E aí nós vamos fazer esse contato bem próximo para que todos vocês possam estar lá para a gente fazer isso junto. Construir junto, rever junto e, se precisar, alterar junto também. Então, assim, só para me colocar à disposição, eu acho que essa é uma primeira oportunidade de a gente estar junto, mas não é a última, para a gente ter essa conversa próxima. vou deixar meu contato aqui com vocês, meu e-mail, meu telefone, até para a gente poder ter essa troca, e eu tenho certeza que, através dela, é que a gente pode reconstruir, se precisar, revisar ou manter o que a gente já tem traçado para a política pública de cultura no Estado. Está bom? Obrigada. Agradeço a nossa subsecretária, Ruth Assis, pela presença, pela participação e pelo apoio que tem nos dados em todas as questões pertinentes à cultura com relação à nossa comissão. Só um momento, Michelle. Eu vou aproveitar aqui essa fala da Ruth, aproveitar a Michelle aqui, aproveitar o Felipe. que estão aqui representando essa secretaria importante e ela tocou no assunto interessante. No ano que vem, nós vamos promover aqui um debate, um fórum, para fazer uma avaliação do nosso plano estadual da cultura. Esse plano que, carinhosamente, nós construímos em várias mãos. E eu quero fazer uma proposta aqui. não preciso dar resposta agora, não. Então, está. Na realização desse fórum aqui na Assembleia, com certeza será aqui na Assembleia, eu quero deixar aqui uma sugestão. Quem sabe, em uma parceria da Assembleia com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, nós possamos fazer aqui na Praça da Assembleia um grande encontro de Congado de Minas Gerais. Quero, nós vamos levar a comissão, eu, Mauro, professor Wender, nós vamos levar esse pleito para o nosso presidente Agostinho, o Patrus, que eu espero que pela sensibilidade que ele tem, pela vibração que ele tem pela cultura e pelo turismo de Minas Gerais, eu tenho certeza que ele vai acolher. e nós precisamos do apoio do governo, precisamos do apoio da Secretaria. Nós queremos ver essa Praça da Assembleia aqui extremamente colorida com o terno de Congado de todas as regiões de Minas Gerais. Nós vamos fazer acontecer um dia todo aqui de uma expressão cultural muito bacana, com certeza, que vai ficar marcada na história da cultura de Minas Gerais. Então, já fica esse nosso convite para essa parceria da Secretaria de Cultura. e passo a palavra ao professor Wendel. Michele, muito obrigado pela presença. Viu, muito obrigado. Muito obrigado. Bem, quero aqui parabenizar também a fala da nossa querida subsecretária Ruth, muito feliz e sempre de aproximação com a casa, com a cultura popular. Agradeço também a Michele e parabenizo aqui a sugestão do nosso presidente Bosco, muito feliz na sua sugestão. Eu quero até fazer uma pergunta. Nós aqui podemos inscrever um projeto desse encontro? Nós vamos ter lá os 25 mil? Você está querendo participar com... Com esse encontro. Premiação, Nós queremos a premiação para trazer todo mundo. Foi só falar que o edital já está lançado. Deputado, eu estou querendo participar também. Nós queremos entrar com esse projeto do encontro na Praça da Assembleia. Cada grupo aí já se inscreve lá no edital, incluindo a participação nesse encontro. Vamos rolar. Eu já ia falar, o edital já está aberto, a ideia já está aí. Dona Nelly está falando que ela é perita em edital. Então, a Nelly vai escrever o grande encontro sugerido para o Bosco. Pode ser, Bosco? Nelly, pode escrever esse encontro? Claro. E vamos lutar para a gente trazer Terno de Congado de todas as regiões. Viu? Todas as regiões mesmo. Vamos fazer um negócio aqui bem mineiro. Muito bem. Te salvei, viu, deputado? Você ia ter que tirar o dinheiro todo do bolso aí. Não, presidente, da Assembleia. Brincadeira, presidente. Só para a gente descontrar um pouquinho, avançar das horas. Na verdade, eu pedi a fala, presidente, obrigado pela concessão aqui. Eu quero fazer o encaminhamento na nossa assessoria de um requerimento, dentro da fala da nossa querida subsecretária, dizendo que eu gostaria de sugerir, nesse requerimento, que houvesse, é claro que vão ter outros locais de formação, mas uma formação já imediatamente, o mais rápido possível ainda esse ano, na cidade administrativa para buscar aqui a região metropolitana, Vespasiano, Santa Luzia, Sabará, como a cidade administrativa está próxima do entorno aqui do Bolar Metropolitano. Então, eu queria sugerir para que essas pessoas que estão aqui hoje já pudessem ter mais conhecimento, que hoje não dá para entrar nos detalhes do edital, mas eu acredito que todos aqui querem... Oi? Não, sim, para pegar a Lagoa Santa, cidade administrativa Lagoa Santa, Vespasiano, e aqui uma salva de palmas para a Lagoa Santa, que está presente aqui também, me perdoe. E, por último, quero aqui também sugerir, nossa querida Ruth, que fosse feita uma formação em Bom Despacho para atender a região ali, Nova Serrana, Pará de Minas, o entorno, até pela grandiosa festa em respeito aos que estão aqui nessa tarde. Então, que a gente também fizesse ainda esse ano uma formação em Bom Despacho para atender aquela região do Centro-Oeste ali. Isso aí, meu presidente. Muito obrigado. Ok. Está feito... Está feito o requerimento e vamos passar a palavra agora para o nosso superintendente de Fomento à Cultura, Economia Criativa e Gastronomia da Secretaria de Estado e Cultura, Felipe Amado. Antes, porém, eu quero desde já, Felipe, mais uma vez, lhe agradecer por todo o trabalho, por toda a sua dedicação. O Felipe tem sido um estudioso e tem trabalhado com muito afinco nas questões inerentes à cultura, sobretudo na questão do fomento, que é o grande desafio, que saber fazer cultura o nosso povo sabe fazer. Não é, Cléber? A questão, o desafio nosso é o fomento, é o recurso a exemplo aqui que vocês estão enfrentando lá do nosso teatro. Enfim, o Felipe tem trabalhado muito juntamente com a Ruth, com o nosso secretário, para poder aprimorar mais ainda os recursos para a cultura em Minas Gerais. Então, com você, Felipe. Obrigado, deputado Bosco, obrigado, deputado professor Wendel, obrigado, deputado Mauro Tramonte, cumprimento também à subsecretária Ruth e os demais presentes na mesa. Bem, a Ruth já falou, resumiu bastante sobre a questão dos editais, eu vou entrar em uma parte mais direta aqui, um pouco sobre ele, até para aproveitar a audiência que a gente tem aqui, tanto pela TV Assembleia quanto pelos presentes, para passar algumas informações sobre os três editais que foram abertos agora no dia 23 de novembro, conforme já foi informado, com o lançamento pelo secretário Marcelo Matti lá em Araçuaí. Bem, em primeiro lugar, é importante que todos tenham conhecimento que as inscrições são feitas por uma plataforma digital. Então, isso significa que vai ser necessário um acesso a um computador com a internet para fazer as inscrições. A gente já tem alguns vídeos da internet no YouTube da Secretaria de Cultura e Turismo com o passo a passo de como se cadastrar nesse sistema. A gente vai deixar esses links mais evidentes no nosso site, justamente porque esse cadastro prévio nessa plataforma digital é fundamental, porque a pessoa física tem que estar cadastrada antes para ter acesso. O cadastro é bem simples, é apresentar o documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, um currículo da pessoa, não é um currículo formal, principalmente pensando nas guardas de Congado e as outras manifestações de culturas populares, é um currículo com um descritivo simples do que já fez, há quanto tempo trabalha com as culturas populares, por exemplo, e alguns recortes, jornal, fotos, clippings, apresentando as atividades que já foram feitas. Então, a pessoa física vai fazer esse cadastro prévio para ter acesso aos editais. Então, a gente já recomenda que já façam esse cadastro o quanto antes, não deixem para a última hora, principalmente porque as inscrições vão até janeiro e a gente sabe que janeiro é bem movimentado para todos vocês, principalmente para as folias e algumas manifestações de Congado. Então, estejam bastante atentos para já fazer isso o quanto antes. O mesmo eu falo para as prefeituras, porque são dois editais para pessoas físicas e um edital para prefeituras. Então, é importante que estejam atentos. É importante a gente deixar clara uma coisa. Nós fizemos o edital para pessoas físicas no intuito de criar facilidade. Entra no site cultura.mg.gov.br Entra lá no site cultura.mg.gov.br Um dos principais banners que aparecem no site é justamente sobre esse edital. Então, todos vão ter acesso muito fácil, muito rápido às informações e tudo mais. É importante deixar claro que o edital trabalha com pessoas físicas muito no sentido de facilitar tanto a execução das propostas quanto a prestação de contas. Porque, pela legislação de marco regulatório do terceiro setor, caso fosse por associações, seria um pouco mais complexo e, como já foi dito aqui, nem todas as manifestações de culturas populares têm uma instituição sem fins lucrativos vinculada àquela manifestação que esteja com toda a documentação organizada. Então, para facilitar, é uma pessoa física, o grupo pode escolher uma pessoa para apresentar a proposta. Então, é muito tranquilo. Está bom? Então, feito esse cadastro, vai ter acesso ao edital e o processo de inscrição é bem tranquilo, tudo online. Como a Ruth já mencionou, são três editais. O primeiro deles é o edital de culturas populares no valor de R$ 500 mil para projetos para projetos de R$ 25 mil escritos por pessoas físicas. Esse edital é focado especificamente em culturas populares. Então, só para não perder o conteúdo que está no edital. Então, visa a promoção, valorização, fortalecimento da identidade, da imagem, da história, da tradução ou das expressões dos diversos grupos e manifestações culturais da cultura popular de Minas Gerais. Estão incluídas as manifestações de cultura popular, tradicional, urbana, afro-brasileira, indígena ou plural. As inscrições são do dia 25 de novembro até o dia 24 de janeiro. Como as inscrições já podem ser feitas agora, eu recomendo já fazer o quanto antes, porque tem que fazer esse cadastro. se tiver alguma dificuldade com a plataforma, eu vou deixar um telefone de contato no final da minha fala, justamente para vocês entrarem em contato, para pedir, tirar dúvidas e tudo mais. Então, estejam bem atentos a isso. Dia 25 de novembro, ou seja, começou na segunda-feira e vai até dia 24 de janeiro. Então, nós temos 60 dias de inscrição. Tem um tempo que é longo para todo mundo ter tempo e condições de fazer isso. Mas, eu recomendo já fazer o cadastro prévio. O segundo edital dessa leva é um edital para festividades, voltado principalmente para festas populares, concursos, mostras e feiras, escritos também por pessoas físicas. O prazo de inscrição desse edital é o mesmo, do dia 25 de novembro, começou na segunda-feira e vai até dia 24 de janeiro também. Esse edital são para projetos de até 40 mil reais e o valor total do edital é de um milhão de reais. Então, qualquer pessoa pode se inscrever desculpa, de 40 mil para prefeituras. Então, 25 mil reais, desculpa, e o valor de até um milhão de reais. Então, dá para contemplar muitas festividades, dividindo um milhão por 25 mil reais de cada premiação, então dá para contemplar muitas festividades e as culturas populares estão incluídas também. E aí, uma coisa que é importante é, inscreveu em um, pode escrever no outro também, não tem problema, só não pode ser o mesmo projeto. Um pode ser um projeto mais para aquisição de investimentos, por exemplo, e o outro para festividade. Então, é importante ter essa atenção que pode ser inscrito pela mesma pessoa nos dois editais. não tem restrição em relação a isso. É até interessante, porque um faz a festividade e o outro pode fazer ações de manutenção do grupo, aquisição de alguns insumos que são necessários para o dia a dia e tudo mais. E o último edital é o edital para prefeituras, pode ser inscrito tanto pela prefeitura quanto pela uma fundação de cultura que existir no município. é uma inscrição por CNPJ. Então, se tiver a Secretaria de Cultura e a Fundação, podem ser inscritas duas propostas. Cada instituição só pode apresentar uma proposta e é voltado para festividades também. Então, as festividades de culturas populares estão todas incluídas. Aí, sim, nesse caso, o valor é até R$ 40 mil. E aí, só uma observação que, no caso, o cadastro feito no sistema é feito em nome do representante legal da prefeitura que é o prefeito ou, no caso, o vice-prefeito quando esse estiver licenciado. Então, Fundação de Direito Público. A Fundação Municipal de Cultura pode ser proponente. Esse edital é exclusivo para direito público, R$ 1 milhão até R$ 40 mil e também para as festividades. Não tem pessoa jurídica. Ou pessoa física para ser simples e fácil ou prefeitura. o prazo de inscrição também é o mesmo, de 25 de novembro até o dia 24. A gente fez dessa forma para ser bem simples, ou seja, todos os editais acontecendo ao mesmo tempo para ficar muito fácil todo mundo entender. Então, vale a pena. A gente pede também que as prefeituras divulguem para as pessoas da sociedade para poderem fazer as inscrições. E, como a Ruth mencionou, a gente está fazendo as rodadas de capacitação. A gente vai deixar alguns vídeos na internet também, porque nem sempre todo mundo consegue estar presente. Então, explicando passo a passo. Então, por exemplo, como eu falei da plataforma, como acessar, tem um vídeo que explica tela por tela, como que faz o cadastro, o que precisa preencher, que documento precisa inserir. E a mesma coisa sobre como escrever o projeto, que a gente também já tem algumas coisas que estão disponíveis. se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no telefone que é 3915 2678, tá bom? 3915 2678, ou pelo e-mail que é fomento arroba seculti.mg.gov.br, tá bom? O e-mail é fomento arroba seculti.mg.gov.br. Então, qualquer dúvida sobre o edital, pedido de orientação, pedido de link para acessar o sistema, pedido do link para acessar o edital, acessar os vídeos de capacitação, pode mandar um e-mail para fomento arroba seculti.mg.gov.br, que a nossa equipe está toda ela envolvida, como a Ruth disse, para poder tirar as dúvidas, os esclarecimentos e tudo mais. A gente só pede que, quando quiser ir presencialmente à Secretaria de Cultura, e Turismo, que faça um agendamento prévio por e-mail para que a gente consiga atender todo mundo de forma organizada e dar atenção devida. Porque, simplesmente, chegar lá sem horário marcado, às vezes, infelizmente, a gente não consegue atender por outras agendas que já estivessem programadas. Tá bom? Então, repetindo o telefone, 3915 2678 e o e-mail fomento arroba seculti.mg.gov.br. E as informações também estão no nosso site, que é cultura.mg.gov.br. Tá bom? Não vou me prolongar mais, não, porque a gente vai passar os demais detalhes nas capacitações que a gente tem feito. Tá bom? E aí, qualquer outra dúvida, a gente responde depois. Obrigado. Muito bem. Muito bem, Felipe Amato. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho. Nós já vamos caminhando para o final dessa nossa reunião. Vamos abrir a palavra aqui aos inscritos. Nós temos cinco inscritos aqui que terão a oportunidade de deixar aqui a sua mensagem. Antes, porém, nós temos aqui três requerimentos a serem aprovados aqui. Nós vamos agora passar a apreciação dos requerimentos, aproveitando o cor dos deputados. requerimento do deputado professor Endel Mesquita, com o seguinte teor, deputado que escreve, é que era a vossa excelência no sistema do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Terno, que seja realizada audiência pública para debater o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a própria permanência como se encontram, aprovado. Nesse momento, eu passo a coordenação aos trabalhos para o professor Endel, para a apreciação de dois requerimentos de minha autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do RI, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Cultura, CECULT, pedido de providências para que seja analisada a viabilidade de atendimento do pleito dos professores de arte e restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto, que almeja a equiparação do subsídio por eles recebidos ao vencimento dos professores da Rede Pública de Ensino de Minas Gerais, bem como a elaboração também do laudo técnico, que avalie supostas condições de insalubridade no exercício de atividades naquela fundação. É que também sejam envidados esforços para que, não sendo possível essa equiparação, uma solução justa seja dada em relação à situação remuneratória dos professores. Deputado Bosco, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do RI, seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, IEFA, pedido de providências para que analise a viabilidade de inclusão da Igreja Matriz de São João Batista da Canastra, município de São Roque de Minas, no inventário cultural do São Francisco, ou ainda avalie outras formas de proteção aplicáveis à referida edificação. Em votação, requerimento do deputado Bosco, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado, peço também ao deputado que coloque em votação, acho que ainda não está, já está pronto. Agradeço, professor Wendel, e nós temos aqui o requerimento que partiu da sugestão aqui nesta nossa audiência com o seguinte teor. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno que seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Augustinho Patrus, pedido de providências para que analise a viabilidade de apoio à realização do encontro estadual de guardas do Congado de Minas Gerais na Praça da Assembleia em 2020. Assino o requerimento deputado Bosco, deputado professor Wendel Mesquita e deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. também com o mesmo teor, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno que seja encaminhado ao secretário de Cultura e Turismo, o senhor Marcelo Mate, pedido de providências para que analise a viabilidade de apoio à realização do encontro estadual de guardas de Congado de Minas Gerais na Praça da Assembleia ser realizado em 2020. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, também endereçado ao nosso secretário, Marcelo Mate, com apoio da nossa subsecretária e do Felipe Amado também, que com certeza vão ser advogados nosso nesse nosso pleito junto ao secretário. Deputado, quero também encaminhar aqui um requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providências para que realize a ação de formação para os proponentes de projetos culturais no âmbito dos editais do Fundo Estadual de Cultura, sobretudo para os grupos de culturas populares, em Belo Horizonte e nos municípios de Bom Despacho, presidente, e também no município de Araxá. Então, que dê prioridade inicialmente a esses três municípios. Passo aqui, então, para... Oi? Não, com certeza, eu digo assim, prioridade nesse ano, porque a secretaria vai fazer seu planejamento, eu digo de forma prioritária nesse primeiro momento, mas vai ter um calendário que certamente vai contemplar todas as regiões de Minas, viu? Isso. Em votação, regimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Nós falamos tanto aqui do nosso Plano Estadual de Cultura, não é, Ruth? Que é, sem dúvida alguma, o melhor Plano Estadual de Cultura do Brasil, não é? e eu não poderia deixar de registrar aqui a presença desse grande parceiro, desse grande apoiador nosso, Rubem Reis, lá da cidade de Uberlândia, que foi vice-presidente do nosso Conselho Estadual de Cultura e que percorreu conosco todas as regiões do estado de Minas Gerais, discutindo, ouvindo as pessoas na formatação do nosso Plano Estadual de Cultura. Então, muito obrigado, Rubens, pela... Ele é produtor cultural lá em Uberlândia, e foi um grande incentivador nosso na criação desse plano aí, continua sendo um grande incentivador nosso. Muito obrigado pela presença mais uma vez e pelo apoio de sempre, Rubem. Presidente, quero pedir licença, eu quero, de forma assim, do fundo do coração, pedir perdão para as pessoas que vão fazer o uso da palavra. Eu serei, como eu disse no início, receberei o título de cidadão de Santa Luzia e é 19 horas, já vou me atrasar e se eu me atrasar mais, eu perco essa honrosa com decoração que eu recebo com muito orgulho. Então, eu peço licença, depois eu faço questão de ouvir as falas no vídeo que está sendo registrado. E aqui, só quero finalizar, deputado, agradecendo muito essa comissão, a Vossa Excelência, o deputado Mauro Tramonte, sempre companheiros, parceiros e imbuídos desse mesmo espírito de fortalecer a cultura. Agradeço o governo através da nossa subsecretária e agradeço principalmente cada um de vocês que aceitaram o convite de estarem nessa audiência, com certeza, se não fosse a presença de vocês, não seria tão rico esse momento. Então, eu saio daqui muito feliz nesse momento, que para mim é um momento histórico, onde nós temos um edital, onde o Congado poderá ser contemplado e com essa formação que teremos e tantas outras construções que faremos. E agradeço ao deputado Bosco ter trazido essa ideia muito especial de fazer esse encontro estadual. Na nossa reunião, Nelly, a gente já falava da importância de ter um encontro estadual, o Bosco, aqui em um minuto, já resolveu todos os nossos problemas desse encontro estadual. Viu, presidente? Vossa Excelência, está de parabéns e tenho certeza que todos vão aderir e será um dia encantador nessa casa, que é a casa do povo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Wendel. Parabéns pelo título que Vossa Excelência irá receber de forma muito justa. Bom, nesse momento, nós vamos... Presidente, posso só despedir? Poisão, Ruth. Só queria despedir do deputado Wendel, desejar que o evento seja ótimo, prêmio merecido, não é, presidente? E, deputado Wendel, obrigado pelo apoio, por essa oportunidade e que bom que a gente pode ser parceiro da Comissão de Cultura e do senhor também. Muito obrigada. registrar o nosso agradecimento aí. Muito bem. Já que está saindo. E aí, Rubem, só aproveitar a sua presença, prazer, que bom que o deputado Bosco e o Wendel citaram aqui. Quero fazer um convite para a gente fazer junto essa revisão do plano que está prevista para o ano que vem. Está bom? Vamos conversar depois. Com o Marco, com a apresentação a nível estadual aqui dos Congados. Bom, nesse momento, nós vamos aqui já à participação então dos inscritos. Convido aqui à frente para esse microfone ao lado aqui. Nós vamos estabelecer aqui, gente, de dois a três minutos, porque muitos aqui ainda têm compromisso, outros têm que retornarem e outros viajarem. Então, portanto, eu conto com a contribuição de todos. Luiz Fabiano dos Santos, por gentileza. Luiz, que é presidente, de Capital Mor, guarda de Moçambique, de Timóteo. É com você. Uma boa noite a todos. Queria ir cumprimentando o Jorginho, nosso amigo, mas é das dores aí. Cumprimento todos vocês do público. Cumprimentando o deputado Mauro Tramonte. Cumprimento todos da mesa. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Wendel, porque eu estive até falando com a assessoria dele, fazer projetos para artistas, como cantores, produtores de teatros e outros mais. É muito fácil, deputado. Quando vai alguém fazer para o Congrado, este é digno dos nossos aplausos, porque ele está indo dentro da comunidade, dentro da cultura popular e dentro de onde que mobiliza o povo. Então, você é digno dos meus aplausos. Receba o abraço lá do Vale do Aço. Eu sou lá de Timóteo, não é, Felipe? Mesmo em quando te dou uns trabalhos lá na secretaria, não é, Felipe? E a gente, estou ouvindo atentamente aqui a subsecretária Ruth, na qual, Ruth, eu vejo nos seus olhos assim, me enchendo de esperança e convicção que, dessa vez, a cultura de Minas, que é o Congrado, vai avançar. porque a gente, o Ruth, nós temos as nossas demandas, as nossas dificuldades, como ela disse aqui do Cuité, comigo lá também no Vale do Aço, não é diferente, a gente hoje está presidindo 12 irmandades da cidade de Valadares, toda aquela região lá do Vale do Aço e leste de Minas, e a gente tem essa dificuldade, e antes os editais era muito privado para a gente poder concorrer. Então, parabenizo o Felipe que foi o autor do Fomento dos Editais, nos dando o espaço. E queria que você levasse também para a secretária um abraço para a Ana Paula, que é a chefe de gabinete lá do Marcelo, na qual o Moçambique de Timóteo, neste ano, representou o Estado de Minas lá em Olímpia, estou até aqui com a camisa, e ela foi a pessoa que abraçou o deputado Mauro, o deputado Bosco. A causa foi até a última instância e a Gasmiga acabou nos patrocinando. Então, isso é sinal que a gente tem que agradecer. E aí, Ruti, eu também queria dizer atentamente, eu acompanhei, deputado, o debate eleitoral e o governador Romeu Zema fez até um desafio ao seu adversário para conhecer a cultura popular de Minas e que a cultura popular de Minas estava dentro do congado na qual ele conhecia lá de Araxá, do nosso amigo Ronan, lá, o senhor deve conhecer. E se vocês querem saber a força do congado mineiro, vai à Aparecida do Norte. É uma festa de paulista feita por nós mineiros. Estou mentindo, gente? Então, eu gostaria, assim, sabe, que não deixasse, Ruti, que o edital circula em Minas, Felipe, deixasse de existir, porque esse edital ele é muito importante para nós congadeiros. no governo anterior, a secretária Eliane Parreira tinha lá uma resolução que ela contemplava os grupos de congado com ônibus. Nós fizemos uma festa em Timóteo em 2007, nós levamos Arturos, levamos um grupo lá de Lambari do sul de Minas, levamos cinco grupos de congado pago pelo estado de Minas Gerais. E é um meio mais fácil de nós congadeiros ser contemplados do que o próprio recurso na conta da gente. Então, vê com carinho essa questão do edital e eu parabenizo novamente o deputado Wendel, o deputado Bosco, te ouvi atentamente, Mauro, sou seu fã, sempre estou te ouvindo, está ok? E que não deixe que essa audiência fique só na imaginação e que contemple ela que nós todos precisamos. E gostaria também de estar levando um encontro de congadeiro futuramente lá para o Vale do Arce. Esse ano nós tivemos na Intimóteo a festa do Rosário, 23 cidades e 27 guardas e dois estados. Nós levamos lá um grupo de congade até da cidade de São Paulo, Mogi das Cruz. Muito obrigado, boa noite, salve Maria para os irmãos. Muito obrigado, Luiz Fabiano. Presidente, posso falar devolutivo ou você prefere no final? É rapidinho. Para as considerações finais. Nós vamos reservar um tempo, viu, Ruth, para você fazer, você e o Felipe, se assim desejarem, forem necessários, nas considerações finais, vocês possam responder ou esclarecer alguma questão, alguma colocação. Convido agora, nesse momento, a senhora Maria das Graças, Mãe das Dores. Ainda está presente ainda? E, logo em seguida, Jorge Antônio, pode já se posicionando. Jorge, está por aí? Então, Jorge, já pode chegando aqui para frente, por gentileza, para nós agilizarmos. E, depois do Jorge, o José Pedro, também já pode ir aproximando aqui para frente para a gente agilizar. então, vamos lá, Mãe das Dores. Boa tarde a todos. Boa tarde. Salve, Marias Congadeiros. Salve, muita axé para todo mundo que é do axé. Meu nome é Maria das Graças, de documento, e o apelido é das dores. Eu sou da cidade de Barroso, estou representando aqui o grupo de igualdade racial, que eu sou vice-presidente, e também sou membro do Congada, banda de Congada em Moçambique, da nossa cidade, e também da banda de Congada de Tiradente. Aí, onde é que precisa de mim, eu vou auxiliando onde é que pode. Fiquei muito contente, estou vendo alguns amigos meus aqui. Aí, também, agradecer a vocês, parabenizar pela iniciativa. Era isso que a gente precisava. Acho que o Luiz Sabiano disse tudo, acho que cada um aqui já disse, que é necessário para que a gente continue com a nossa cultura. E eu só tenho que agradecer e estou feliz por estar aqui hoje, porque o meu sonho era vir aqui mesmo, viu, gente? E era nessa época assim, sabe? E também para falar, viu, Cleice, não foge, não? É que dia 20, dia 19 de janeiro, nós estamos com o Encontro de Congada também, lá na minha cidade, Barroso, no meu bairro, claro. E, se alguém quiser comparecer lá, eu agradeço. Gente, é um prazer muito grande conhecer todos. Eu espero que a gente continue nessa luta sempre. E, sempre que eu puder estar vindo, eu venho. Está bom? Muito obrigado, Maria das Graças, Maria das Dores. Jorge Antônio, diretor social do Quilambola dos Artúrios. Boa noite aos irmãos do Rosário, salve Maria. Boa noite à mesa. A minha fala, eu tenho duas falas, a primeira seria direcionada à Michelle, que, infelizmente, se asentou. Pode falar que eu faço para ela, tá? Ótimo. O que que acontece? Nós, a gente desenvolve um trabalho de oficinas pelo Estado de Minas. A questão do ICMS cultural, que vai para os municípios, uma realidade é que cerca de 80% dos grupos de congados que estão em todos os estados não têm acesso a esse ICMS cultural. Isso é uma realidade, isso é uma realidade que tem que ser apurada. O ICMS cultural tem que haver uma espécie de fiscalização, porque o que mais acontece, a realidade dos nossos congadeiros é realizar suas festividades com recurso próprio, com dificuldade, é realizar suas festividades com doações. E, quando a gente vê esses recursos do ICMS, vai para os artistas, nas exposições, nas contratações de show, vai para os rodreiros, muito bem lembrado, e, muitas das vezes, para a própria prefeitura, que vai lá nas festividades, fotografa as festividades, fazem a entrevista com os congadeiros, fazem os seus relatórios, como se estivesse patrocinando as festividades, enquanto, na realidade, é os congadeiros que custeiam suas festividades. Eu salvo aqui o meu município de contagem pela luta e organização da comunidade dos Arturos, que briga, que tem uma luta ferrenha com a cultura do município, e, hoje, já há mais de 20 anos, nós recebemos recursos do ICMS Cultural. O município tem o FUNPAC, que é o Fundo do Patrimônio Cultural do município, e a nossa imandade, a nossa comunidade, reconhecida como patrimônio, nós recebemos, porque nós acompanhamos. Nós acompanhamos todo o relatório, inclusive, nesse momento, eu estou acompanhando o relatório e acompanho o desenvolvimento do recurso no município. Os Arturos sim recebem, mas nós, irmãos congadeiros, a dor nossa é a dor de todos. Não adianta eu ter um recurso e saber que os nossos irmãos lá no interior nem sequer têm acesso. Então, por isso que fica aqui essa minha reivindicação em relação ao recurso. O segundo assunto referente ao FEC. me perdoem aos senhores da mesa, mas o FEC existe e o FEC sempre contemplou os congadeiros. Para mim, me corrugem se eu estou errado, para mim, não há nenhuma novidade no que aqui foi apresentado, porque os congadeiros podem e já podiam entrar com projetos no FEC desde quando ele existe. Às vezes, uma coisa ou outra que aqui foi mencionado pode ter um diferencial a partir de agora, mas os congadeiros sempre puderam se inscrever no FEC. Fica uma sugestão minha como congadeiro que nós, congadeiros, nos reunimos para que haja uma construção conjunta com o órgão cultural da criação do Fundo Estadual de Cultura. Porque o congadeiro não é só recurso, o congadeiro não é só fazer a festa, o congadeiro tem o seu dia a dia, o congadeiro tem a sua sede, o congadeiro tem imposto para pagar e a maior parte dos congadeiros são carentes. Os congadeiros que estão lá nos interiores, os congadeiros que estão em outros lugares que não têm condições de ter acesso nenhum a nenhum benefício. Esses congadeiros eles não precisam, não é só o recurso para poder fazer as suas festividades e se deslocar de um local para outro. Os congadeiros precisam muito mais e fica aqui a minha sugestão que seja feita um seminário com os congadeiros do Estado de Minas para que nós apresentamos as nossas necessidades, para que aí sim de fato para que aí sim de fato nós sejamos atendidos diante do nosso propósito. E aí eu retrato aqui uma fala do meu amigo Fabiano. Jorge, eu gostaria de pedir sua compreensão porque eu tenho vários inscritos e tenho as considerações finais, por gentileza, só para concluir. Para concluir, Fabiano, parecida do norte é devoção. Nós temos que fazer a nossa festividade igual nós sacrificamos para ir em Aparecida aqui. Somos mineiros, temos que valorizar a nossa maior cultura de Minas que é o nosso reinado. Obrigado, desculpa. agradeço ao Jorge. Falou com muita propriedade, Jorge. Nós gostaríamos de ter tempo suficiente para ouvir a todos por 10, 20, 30 minutos, porque todos aqui têm algo de bom para construir, para poder contribuir com o crescimento e desenvolvimento da nossa cultura. Jorge, com relação, antes da mudança da lei do incentivo à cultura, os congadeiros participavam do FEC, sim, mas somente aqueles grupos que tinham personalidade jurídica, que tinha, como o CNPJ, e a grande maioria não tem. Então, a mudança agora que foi muito importante na lei foi que agora, independentemente de ter personalidade jurídica, personalidade jurídica, terão agora o direito de participar, está assegurado agora dentro do FEC. Outra questão importante, que é bom que vocês saibam, porque o ano que vem na discussão aqui da revisão do plano, com certeza nós vamos ter grupos e mais grupos aqui posicionando o contrário. Então, é importante que vocês do Congado, da Cultura Viva, possam estar aqui para defender também os interesses de vocês, porque nós criamos, porque nós criamos na lei, na nova lei, no novo sistema de cultura, que todo recurso captado agora de lei de incentivo de isenção fiscal, 30% desse recurso captado por qualquer grupo, por qualquer segmento de cultura, que vai lá na SEMI, que vai em qualquer empresa privada, captar esse recurso de incentivo da lei de incentivo à cultura, de renúncia fiscal, 30% obrigatoriamente é destinado ao fundo. Por isso que agora nós estamos tendo um reforço no fundo para contemplar esses editais. Só que existem, e aí eu não posso fazer nenhum juízo aqui, mas existem grupos que são contrários a esses 30%. Então, se a gente alterar isso na lei, se a gente mudar esse percentual, nós vamos ter uma queda de recurso no nosso fundo. Então, é preciso que vocês atentem a essas questões. Bom, vamos ouvir agora o José Pedro, Pedro, presidente da Guarda de Barbacena. Em primeiro lugar, uma boa noite para todos os visitantes, pessoal da mesa, todos, uma boa noite. Eu sou o presidente da Bonda de Congrado de Barbacena, sou dançante há 51 anos de banda que eu danço. Eu entrei na banda em 1959, 1958. Então, eu sou um dançante, hoje eu sou o presidente da banda, e eu sou muito honrado com a Bonda de Congrado, igual a turma aí, os amigos estão dizendo aí. Realmente, a gente fica todo perdido, porque a gente não tem apoio de ninguém, não tem ajuda de ninguém. A gente vai fazer umas viagens, igual a gente que estão fazendo viagens para toda a cidade e vai apresentar, a gente, quando chega, a primeira coisa que a gente representa é a cidade da gente, igual quando a Bonda de Congrado chega em tal cidade, a gente chega, eu sou o dançante, a nossa banda, a Banda da Sante do Rosário de Barbacena, o primeiro nome que a gente leva é de Barbacena. E nós não temos apoio da cultura, não temos apoio da prefeitura, não temos apoio de ninguém. A nossa banda de Barbacena, até em 71 anos de banda de Barbacena, nunca teve um apoio de ninguém, nunca ninguém nos ajudou, então a gente fica fazendo tudo nos nossos bolsos, do bolso dos nossos componentes, dos nossos dançantes, é muita dificuldade, mas a gente faz com muito prazer, com muito carinho, porque a gente sou muito devoto à Santa Virgênia, não à Sante do Rosário, eu sou devoto, devo ela muito à Santa Virgênia, à Sante do Rosário, então com isso a gente dança com muita boa vontade, com muita raça, mas a gente só dança, porque a Santa Virgênia, na Sante do Rosário, dá a nós, é o apoio mesmo, mas dizer apoio dos nossos coordenantes da cidade, não dá apoio, a única coisa que a gente sabe fazer é pedir para a gente fazer apresentação, vem fazer apresentação para nós aqui na cidade, vem fazer apresentação no centro da cidade, vem fazer apresentação nos nossos bairros, mas apoio, ninguém tem apoio de nada não, a prefeitura não dá apoio, ninguém dá apoio para a gente, nós com 71 anos de banda, nunca teve apoio de ninguém, os dançantes são tudo simples, tudo humilde, a gente tem que estar catando socadinho com um, socadinho com o outro para poder dançar, portanto, vocês estão fazendo um convite aí para poder partir a partir de janeiro vir fazer uma apresentação aqui, é só mandar um convite que a gente faz uma forcinha e vem também, porque o nosso prazer vai ser uma honra para nós vir poder apresentar aqui, vai ser uma grande honra, então é só mandar um convite que nós estamos prontinhos para poder vir fazer essa participação com vocês aí, mas uma boa noite para vocês e agradeço o convite do Luiz Fabiano, que foi ele que me convidou, ele ligou para mim e me convidou que eu viesse a essa reunião, agradeço Luiz Fabiano, tudo de bom para você e uma boa noite para vocês, tudo de bom. muito obrigado, senhor Zé Pedro, Disson Eustáquio Gonçalves, rei perpétuo da guarda com o gado de Santa Efigênia, e já, o Gleisson também já está por aí, está ok. Boa noite, gente, meu nome é Dias Eustáquio Gonçalves, eu moro em Pedro Leopoldo, eu estou aqui através de mando Salim, que o Salim nosso lá, hoje, todavia, é o nosso anjo da guarda, sempre que a gente precisa dele, ele está lá ajudando a guarda, é o nosso anjo do Rosário, tá, agora, um certo tempo para cá, o prefeito lá, o Marião, que a gente não, eu não gosto de falar da pessoa longe, não, tem que estar perto para poder garantir e responder, que é tão ruim, mas a realidade não está igual a era mais, falam uma coisa, tanto projeto, que tem 55 vezes, só que não aconteceu isso, tá, e a gente fica triste, igual o meu amigo estava falando aí, das guardas, eu estou apresentando a guarda de Fidalgo, de Veracruz, de Santo Antônio da Barra, São José, lá no Cascavel, que eles chamam, e Lagoa de Santo Antônio, lá são 10 guardas que tem, então, eu sou o rei perpétuo lá, eu e minha mãe, eu trabalhava com Chico Cachimbo, lembro de Dentes Moraes, mas minha mãe, Chico Cachimbo, da guarda de Chico Cachimbo, lá era Moçambique, fiquei lá 19 anos, então, o que a gente está precisando, meus irmãos? Porque respeitando a mesa, agradecendo todos vocês, não tem nem palavra para agradecer, que eu nunca vi, isso que eu estou vendo aqui hoje, as pessoas que tem valor, filho de um só senhor, nos ajude, por favor, que é vergonha, não é você mudar a ideia, é vergonha, você não tem ideia para mudar, e junto, sem certeza que vamos somar, lindos sonhos, e lembro de realizar, você pode apostar, e Deus em primeiro lugar, então, eu estou aqui desabafando, porque as instituições, estão precisando de quê? Do estatuto, que tem, os artigos, o parábolo, o que temos que fazer, os deveres de cada um, então, a cultura, de cada religião, região que tem, tinha que chamar as pessoas, para conversar, sobre os direitos, os deveres, os artigos, o parágrafo, eu agradeço muito, com todo respeito, a mesa, o Tramonte, que eu nunca penso, esqueço, do estatuto, toda instituição, entidade, tem o estatuto, lê o estatuto, faça cumprir, é direito, é direito e dever, então, vamos fazer, então, está faltando o quê? Interesse da própria prefeitura, de cada região, de estar lá, para ensinar a nossa comunidade, porque nós somos pessoas de verdade, que a cultura, é beleza pura, não é uma gavura, entendeu? Então, veio da África, do negro, para somar, multiplicar, e o pão na mesa, não vai faltar, tudo que nós temos, que eu sempre falo, o povo dá, o povo come, ninguém fica com fome, viva o bucho, e para 10 do luxo, e muito obrigado, gente. Muito bem, Deus, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado. E agora, vamos ouvir, o Gleison Rodrigues, capitão maior, da guarda de Congo, Nossa Senhora do Rosário, bairro Urca, na Pampulha. Salve Maria, para todos, salve Maria, para todos, eu vou tentar ser mais sucinto, mas o que acontece? Eu vou começar com uma história, o meu avô, em 1968, construiu uma capela, e essa capela, num bairro onde não tinha morador nenhum, aí começou o Congado. Construindo essa capela, os moradores que moravam mais longe, foram comprando lote mais perto, para poder se aproximar da igreja, sendo que, naquele momento, o vínculo religioso era muito forte. Então, o bairro foi crescendo, por ter mais moradores, teve comércio para suprir os moradores, com isso, o bairro foi formado, e assim foi formado o bairro Urca, Pampulha, onde eu moro. Essa capela, há 12 anos, foi retirada de mim, do avô morreu, não deixou nada escrito, se deixou, a gente não conseguiu abrir o inventário até hoje, por causa das taxas de multa. Estamos sem capela, eu tenho 12 anos, e eu fiz um apelo à Coronadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, vim nessa assembleia, fui na regional Pampulha, e o que eu tenho a dizer é que, até hoje, eu estou sem capela, e ninguém foi lá, nem que seja uma explicação, para tentar me ajudar com isso. A capela tem 51 anos, é a única guarda de Congado, é por registro de vocês, é a única guarda de Congado da regional Pampulha, é a única, e só está viva, só está viva pela fé que o congadeiro tem, que é a fé que não depende de ninguém. Eu visto a minha roupa branca de manhã cedo para ir para o Congado, não é porque a Ione vai estar lá, não é porque a Akema vai estar lá, não é porque vai ter comida, ou porque eu gosto, ou porque eu não gosto, é simplesmente a fé. Nenhum congadeiro aqui presente, eu tenho certeza que vai conseguir explicar a sensação de pegar um domingo e oferecer para a Nossa Senhora do Rosário. Nada. Então, essa reunião foi marcada para falar dos nossos problemas, das nossas coisas, eu estou falando um pouquinho mais, eu estou resumindo, que cinco me pediu para dar o nome aí para falar, então, eu já estou falando de uma vez. O que acontece? Esses recursos, realmente, a gente já tinha a Lei de Cientiva à Cultura, o Decentra, pela Fundação Municipal de Cultura, a qual eu até participei, mas a gente tem o problema que foi falado aqui mil vezes hoje, eu não vou repetir, que é a formação. Só que, até essa formação, ela tem que ser pensada com o público que vai ser. Porque, como eu estava comentando aqui, eu mesmo já fiz três cursos de capacitação de fazer projetos. Não sei fazer um projeto até hoje. Então, quer dizer, e eu estou falando por mim, mas estou falando pela dona Efigênia, capitã do Tupi, estou falando do Providência, que está tudo com o nome embolado na justiça, inclusive o meu nome está sujo por causa disso, por causa de prestação de conta, a guarda do Tupi também está suja por causa disso, a guarda do Providência está suja por causa disso, porque, na hora de pegar o recurso, é muita burocracia para um povo, igual a sua rainha falou comigo assim, mas isso, se você pegar, você aprende, porque você aprende outras coisas. Mas o que acontece? O Candombi, por exemplo, o Moçambique, que o presidente ou pessoas que são mais velhas, são pessoas que não têm um estudo para conseguir, não sabem nem pegar no computador. Esse é o público do Congado. Se na guarda tem outras pessoas que têm essa capacidade, vocês podem ter certeza. Essas pessoas não vão tomar a frente. Quem toma a frente é quem está na frente. Geralmente, quem está na frente não tem essa condição, nem o tempo necessário para fazer esses cursos ou para fazer uma outra coisa. Eu não sei qual é a solução, eu só estou jogando problema, mas a gente precisa de pensar uma forma mais fácil e mais objetiva desse dinheiro chegar. O Congado precisa de quê? Eu tenho um exemplo de Vespasiano, eu não sei como é que funciona lá, mas o pouquinho que eu convivo lá, eu vejo as pessoas falando assim, ah, não, o prefeito ajudou esse ano com arroz, com os mantimentos da festa. Na minha festa, o ano passado, a minha festa foi semana passada, a Nelly falou que nós tivemos 32 grupos, nós tivemos 26, seis me deram o bolo, não puderam ir. Mas o que acontece? O ano passado, eu tive a ajuda de deputados que me deram 100 reais e três faixas com nome. Isso está registrado com fotos. Aí depois fica lá. Patrocínio, fulano, ciclano, ciclano. Esse ano eu tive a ajuda, graças a Deus, ainda tive essa ajuda. Esse ano eu tive a ajuda de 200, aumentou 100. Mas, graças a Deus, teve essa ajuda. Porque, se não tivesse ela também, ia faltar alguma coisa. Então, o que acontece? É pensar em uma forma de ajudar as guardas de Congado, mas que seja realmente eficiente. O que Congado precisa? Eu sei uma coisa que, se eu levantar, se eu colocar aqui na mesa, todo mundo concorda comigo. Ônibus. É a prioridade, gente? Não tem, não é fardamento, não é comida para festa, não é nada, é ônibus. Sem ônibus, não tem festa. Sem ônibus para você, sem ônibus para você pagar suas visitas, Congado, o meu avô me falou que as pessoas só vão... Gente, um minuto de silêncio, por favor. Aqui, o meu avô me ensinou que é o seguinte, o problema, as pessoas que não sabem do problema só vão saber se a gente contar. Então, o que acontece? Uma festa de Congado. Para mim ter 26 grupos na minha festa esse ano, nós tivemos que sair 26 vezes. Essas 26 vezes, quem pagou? Quem pagou especial? Eu fui aqui, a maioria, não vou falar todas não, mas daqui, em todas as festas eu fui. Em Vespasiano, eu voltei na cidade de Vespasiano quatro vezes. Já vou terminar. Você vai concluir, Gleice, por gentileza? Fui para Vespasiano quatro vezes. As quatro vezes que eu fui, eu fui cinco ônibus de linha para ir e cinco ônibus de linha para voltar, com caixa, tambor, pessoas de idade, tudo dentro de ônibus. E, na hora que eu ligo na Assembleia, onde eu espero que agora, daqui para frente, vai mudar, vou encerrar agora, eu quero realmente poder chegar na Fundação ou chegar nos órgãos públicos e ter um apoio. Eu estou sem capela. Esse ano de 2020 vai ser na rua igual a esse ano. Não tem capela. Por quê? É porque não tem tradição? 51 anos. Mas não, porque não tem apoio. E a gente sozinha, a gente é fraco. Então, eu quero só deixar o pedido da gente e que realmente se faça, que isso daqui seja só o começo de um diálogo permanente entre a cultura e a Fundação e os órgãos públicos. Então, eu acho que o que todo mundo aqui tem para falar é justamente isso. Eu acho que o que cada um tem para falar pode falar diretamente com ela por telefone, que eu tenho certeza que ela vai ouvir a gente, vai dar uma atenção maior para a gente. Então, não precisa de vir cá falar. Os problemas aqui, eu contar para vocês, vocês já estão cansados de escutar. Quem tem que escutar é eles. Então, depois, vocês dão um jeito de falar com ela. Muito obrigado. Salve Maria para todos nós. Muito bem, Iglesias Rodrigues, muito obrigado. E agora vamos ouvir a nossa rainha conga do Estado de Minas Gerais, a senhora Isabel. Boa noite. Boa noite. É com muito prazer e gosto que eu estou nesse lugar hoje. cumprimento a mesa, a boa vontade de todos que estão aí falando conosco e para nós. E a nossa guarda tem 76 anos de fundação e é uma guarda fundada com a ajuda do entorno, do entorno de Belo Horizonte e da Minas Gerais inteira. sou neta de Maria Cassimira. O que eu disse para o Gleison é o que eu vou dizer para você. Essas promessas, essas coisas têm que ser feitas conosco do lado. Essa capacitação tem que ser feita com um de nós do lado. Ele sabe fazer. Se ele tiver um computador de primeira, tiver internet na casa dele, porque na minha nem tem. Não tem como ele fazer isso se ele tiver que ir no Alan House ou se ele tiver que ir em outro lugar. A gente tem que ter a ajuda das mínimas coisas. E nós somos um povo aguerrido, um povo de luta, um povo de guerra, sim. E nós trabalhamos muito um pelo outro. E esse pagamento de visita que ele disse é o que faz a gente pagar 1.200 reais para ir em Sete Lagoas, para ir à Esmeralda e ir no nosso entorno completo. A reivindicação de um é a reivindicação de todos. O que nos une aqui nesse lugar é a fé, que a nossa fé é igual, mas o nosso jeito de fazer é diferente um do outro, porque nós somos povos de nação. Povo de nação quer dizer um povo que é autônomo, cada qual rege a sua casa e o seu reino como melhor lhe convier. mas esse evento é de muito bom grado, é alguma coisa nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse processo atual. Muito obrigada, agradeço a todos pela paciência e espero muito conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Isabel, nossa rainha do Congo, de Minas Gerais. Estava falando aqui, Isabel, com o deputado Mauro Tramonte, nós precisamos de uma ação conjunta, governo federal, governo estadual e municipal. Por exemplo, nós temos a nível nacional o sistema de cultura, que é o sistema guarda-chuva. para que nós pudéssemos interagir com o sistema nacional de cultura, foi preciso que nós criássemos o plano estadual de cultura do Estado. Agora é necessário, é prioritário que os municípios criem o plano municipal de cultura para poder comunicar com o plano estadual, que, por sua vez, o plano estadual comunica com o sistema nacional. Então, o que a nossa sugestão cobrem? Cobrem dos seus vereadores, dos seus prefeitos. Prefeito, nós queremos aqui o plano estadual, o plano municipal de cultura, o município precisa ter um plano estadual de cultura para nós nortearmos a política do nosso município para os próximos anos. Nós precisamos de ter um conselho ativo e funcionando, então nós precisamos de cobrar isto lá onde as coisas acontecem de fato, que é nos municípios, nós precisamos de cobrar isto dos vereadores, precisamos de cobrar isto dos prefeitos. A parte do Estado está sendo feita, foi dito aqui, está aí o plano estadual de cultura, está aí a lei do sistema de cultura, do sistema de financiamento, está o ICMS cultural chegando nos municípios, então é preciso que nós façamos essa cobrança também no município. Eu ouvi falar ali que lá em Bom Espaço está funcionando, ou seja, tem muitos municípios que às vezes o prefeito não interessa muito por cultura e deixa de lado tudo aquilo que precisa ser feito para a cultura. Então vamos cobrar que é direito nosso, é direito nosso, dever do município também fazer a sua parte. E para encerrar a participação dos nossos inscritos, temos aqui o Arnaldo Mesquita, cadê o Arnaldo? Por gentileza, Arnaldo, capitão morro da Cidade de Luz e presidente da Associação da Irmandade do Reinado de Divinópolis. Bem rapidinho, Arnaldo, para a gente já caminhar para as considerações finais, por gentileza. Não é muito o meu feitio, sei rápido, mas eu anotei para ser. Bom, eu vou falar um pouquinho do mesmo, mas eu vou fazer vênia ao colega dos Arturos, porque, de fato, a gente tem. Eu tenho que fazer toda a vênia ao meu município de origem, que é Luz, porque eu recebo hoje na Associação R$ 75 mil, R$ 60 mil do fundo e R$ 15 da Câmara Municipal. Então, já havia. Mas, para a gente chegar lá, a gente teve um prefeito antigo que sentou com a gente lá no Banco da Capela e fez o estatuto e ajudou a gente a fazer CNPJ, que é um punhado de coisas. Que é a minha questão agora, que a gente já está lendo o edital, em Divinópolis, na sexta-feira, nós já temos uma capacitação, que eu estou entendendo que é da Secretaria de Cultura de lá, não sei. Não, é da nossa. Ah, está. É que a gente já conversou com o secretário de Cultura lá de Divinópolis. Nossa, tem um secretário bom agora lá. Mas, já tem na sexta. Foi conversar com a gente, pediu para a gente ir, está? Sim, mas, olha, o meu problema lá hoje é que eu tenho 19 irmandades dentro da nossa associação que eu estou presidindo agora. Recebi essa bomba. E 40 guardas. Se eu me inscrever 40 projetos e 39 sair, eu crio uma guerra com o que não sair. Então, a nossa preocupação agora é essa. Nós vamos fazer um projeto de 25 mil para as 19 irmandades ou nós vamos fazer um projeto para cada guarda? Porque eu contemplo. Mas, olha a minha situação de criar uma guerra depois. Porque é o meu problema em luz. Eu tenho 22 guardas em luz que eu comando. Então, essa é uma questão. Mas, bom, é caminho. A gente tem caminhado. Agora, eu acho que uma coisa falta, que faltou para nós aqui. Nada de nós sem nós. Eu aprendi isso com o pessoal do movimento de pessoas com deficiência. Nada de nós sem nós. Mas, ainda se fala muito pouco a língua do meu povo de Congrada. Eu tenho formação superior, eu estou na academia, eu brigo, eu quebro o pau. Mas, agora, por exemplo, eu falar para o meu capitão que eu preciso do CPF dele para fazer um cadastro no site, é uma garrafa de café e uma pedação de queijo para eu explicar para ele, para ele aceitar o que é isso. Então, às vezes, esses editais são fáceis, mas não chegam no povão. O povão não entende isso, não. E essa questão... E aí, comunicação. Eu fiquei feliz de ver meus irmãos de bom despacho aqui, apesar que eu conheci a cara de poucos, acho que eu conheço mais a turma, tem duas bandas, mas eu fiquei sabendo da audiência pública, porque eu sou enxerido com as questões da educação, acompanhando a Assembleia, vi a palavra reinada, disse, opa, me interessa. Mas eu sou de luz, moro em Divinópolis, e o meu povo não ficou sabendo. E eu estou vendo que o deputado que convocou é de bom despacho, está ali do lado. Então, essas coisas precisam chegar ao povo. E aí, uma pergunta que é provocativa para mim, V. Exª puder me contar, só podia participar os deputados da comissão, eram só esses três, cadê o resto? Porque tem um punhado que vai lá tomar benção nos meus reinados, que eu vou sair daqui e saber deles. Onde é que vocês estavam? Estavam muito ocupados? Também me interessa saber se podia, se não podia, cadê esse povo? Agradecemos o Arnaldo pela sua participação. Arnaldo, toda a reunião aqui das comissões são abertas a todos os outros deputados. Ocorre, porém, que, neste momento agora, além desta nossa reunião aqui, está acontecendo várias outras reuniões de várias outras comissões. Por exemplo, eu, o Mauro Tramonte, nós estávamos participando ali da Minas Energias, debatendo a questão de um projeto que está na casa referente ao Nióbio. Então, quer dizer, deixamos aquela reunião e estamos aqui. E está rolando assunto lá que é do nosso interesse, mas nós precisávamos estar aqui. Então, acontece isso. Então, muitas vezes, o deputado não está aqui participando aqui, mas ele está lá em outra comissão, em outra questão. Mas, enfim. Bom, agora vamos caminhando aqui para as considerações finais. no microfone, para nós já passamos para as considerações finais, por gentileza, nome e qual entidade você representa. Muito obrigada. Gente, meu nome é Ione. Hoje eu componho um coletivo cultural do qual fazem parte membros do Congar, do lado de Vespasiano e algumas cidades em volta. Esse coletivo foi formado muito em função dessas dificuldades que foram colocadas aqui hoje, de acesso à política pública, de mediação para chegar no poder público, de saber de tal, de como faz o projeto, de como você presta conta. E, mesmo assim, eu faço isso também meio guerreirona, porque eu também não sei muito fazer muito bem, não. Mas nós estamos lá batalhando para ver se a gente consegue fazer isso junto. Mas aí eu estou falando isso, porque já tem um tempo, e aí eu acompanho de perto, eu estou do lado ali, estou junto, não sou nascida no Congado, mas estou junto com a comunidade congadeira lá. E aí tem duas coisas que foram faladas que eu gostaria de fazer reforço aqui. O Congado, ele é um sistema, é um sistema que corre o Estado todo. Se não tiver transporte para essas pessoas poderem ir de um canto para outro, para, as festas param, não acontecem. Outra coisa, foi falado aqui, o Gleison, o capitão Gleison falou da capela. Esse caso dele não é um caso isolado. Em Vespasiano mesmo, nós temos lá uma capela que foi construída pela comunidade congadeira, pelo primeiro capitão da cidade. Hoje, essa capela, ela está com o registro, o nome da Mitra Arquidiocesana, e não é um caso isolado, porque a gente já sabe de outros casos. Então, é necessário de um esforço para fazer mapeamento desses templos, dessas capelas no Estado, e tentar fazer com que passe para o nome das guardas, que é de direito delas. Estão ali há três, quatro, cinco gerações no nome de outras pessoas. Isso não é possível acontecer. E, por último, queria falar dos editais. É maravilhoso essa facilitação que está ocorrendo. Mas existem todos esses problemas. É necessário que haja uma assessoria perene para esses grupos e que hajam formas de, talvez, até para esses grupos que não vão ter condições de participar de tais, de uma destinação de alguma verba através do município, que eles fiquem obrigados a distribuir essa verba para esses grupos, que sejam de candombie, desses mais velhos. e, por último, e termino, prometo, é o seguinte, o que acontece, muitas vezes, nos municípios, é que eles estão, eles fazem parte do sistema de cultura, só que é feito, os processos são feitos sem transparência alguma, as pessoas não participam, mandam os documentos, como se as conferências estivessem sendo feitas, mas elas não acontecem, e, na verdade, não tem o fundo, por exemplo, a nossa região norte, aquela Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Confins, você vê lá, adesão desde 2013, desde 2015, mas cadê os editais com fundo? Cadê as premiações? Não se abre edital, a gente não sabe quanto tem no fundo, não sabe, às vezes, quem são as pessoas que estão no conselho, hoje em dia, Vespasiano, a gente sabe, mas, assim, passaram anos sem a gente conseguir saber da Secretaria de Cultura, e, quando a gente chega, por exemplo, no Estado, chega um ponto que o Estado, ele fala assim, isso não é função nossa, isso é do Ministério Público, não, o Estado precisa acompanhar, é igual a história do ICMS Cultural, precisa haver um acompanhamento do Estado para ver o que está acontecendo nos municípios, que não está havendo ICMS Cultural, ou ele não está chegando aonde devia chegar, o que está acontecendo com os Fundos Municipais de Cultura. É só isso, agradeço profundamente essa oportunidade. Salve, Maria. Agradeço. E passa a palavra agora à senhora Ruth, nossa subsecretária, para as suas considerações finais, viu, Ruth? Gente, rapidinho aqui. Oi. Só para dar um retorno para vocês, tá? Um a um aqui, rapidinho. Então, vamos lá, Timote, Luiz Fabiano. O Edital Circula Minas já vai sair ainda esse ano. E vamos uma coisa para todo mundo ficar bem claro, a premiação no Edital de Pessoa Física e para a Prefeitura pode ser usado para transporte e alimentação. Felipe Amato, estou certa? Então, assim, está contemplado, ok? Porque, assim, tem alguns pontos que a gente não consegue superar, é uma construção. E essa troca de diálogo com vocês é superimportante. Mas vamos dar o crédito e reconhecer um trabalho que já foi feito e uma superação que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, vamos juntos. Dona Maria das Dores, obrigada pela fala, pelas palavras de incentivo, é o que a gente precisa mesmo. Jorge Antônio deu um recado para a Michele, vou passar para ela. falou sobre essa questão do recurso, não é o recurso somente. Nós não falamos que política pública não é só publicação digital? Então, nós estamos pensando a complexidade. Trouxemos aqui algumas notícias, mas Michele deu visão do patrimônio, tudo isso compõe a política pública. Podemos conversar um pouquinho melhor depois sobre isso. Para os próximos editais, o que a gente falou aqui? Vocês colocaram muito de construir junto, estou conversando com a dona Lely aqui, a gente estava falando sobre isso. O construir junto é exatamente diálogo frequente e próximo, igual nós estamos fazendo aqui. Para os próximos editais que a gente for abrir, a gente sempre está fazendo consulta pública. Isso não quer dizer que esse edital, para o ano que vem, não pode sair com outras modificações. Então, a gente conta com esse retorno de vocês. Isso deu certo, isso não deu, mas a gente está partindo de um momento que é um edital que sai na frente de alguns pleitos que foram de vocês, trazidos pelos nossos deputados aqui na mesa e da consulta e da proximidade. Sobre a questão de fazer a capacitação em conjunto, vocês têm toda a razão, é isso mesmo. Na linguagem que alcança, do jeito que consegue ser feito na realidade de cada um, e é por isso que nós vamos formatar isso junto com vocês. Chegou lá, a capacitação não está funcionando, olha, não está funcionando, vamos pensar uma outra forma de a gente construir junto. A questão de Barbacena, José Pedro, tem um conselheiro lá em Barbacena que pode, do CONSEC, para a gente fazer essa aproximação lá junto com vocês. A aproximação com o CONSEC é superimportante. O senhor Gonçalves fez uma poesia e chamou para o diálogo, nós estamos aqui. Nosso rei da guarda, rei Edson Reis, falou muito bem, nós temos que construir junto. Está vendo que as palavras são as mesmas? Construir junto, diálogo, transformação, transporte, alimentação, circulação. A questão, quando a gente fala que esse edital apresenta novidades, é porque ele é premiação, ele contempla a prefeitura e entidades vinculadas, e, além disso, que foi um pedido dos deputados, deputado Bosco, deputado Mauro, estão aqui conosco, que o interior também fosse contemplado. Então, existe uma tabela de DH onde o interior ganha mais ponto, esse é um edital, um dos três, está olhando para o interior. Então, vamos entender que também existiu esse olhar que foi um pedido de vocês. de vocês. Então, vou seguir aqui. A questão da nossa rainha Isabel colocou também capacitação conjunta, nós vamos fazer isso, e aí dá para nós esse feedback, assim, olha, retorno para nós, olha, achei que funcionou, achei que não funcionou, dá ideias para a gente de como que funciona, metodologia, vocês conhecem também, já peguei o telefone da dona Lely, para eu pegar de vocês para a gente fazer isso. E sobre Divinópsio, Arnaldo? Existe um grande desafio aí mesmo, dessa construção coletiva, desse diálogo, dessa circulação, mas que bom que você está diante de um repasse que tem tanto, o seu impasse é bom que tem tantas, tantas comunidades, tantos, vamos colocar assim, agrupamentos de Congato, junto na associação, registrados aí por vocês que vocês vão fazer isso. Depois, se você quiser, a gente pode sentar e conversar um pouco melhor sobre essa estratégia. E aí, mais uma vez, a gente nos colocar à disposição, vocês podem pedir uma audiência com a gente, os nossos deputados estão aqui, para a gente poder conversar, para a gente poder falar e explicar. A gente não vai conseguir superar todos os problemas de uma vez só, é um processo. Mas eu acho que com diálogo, com proximidade, e, de fato, que essa política pública seja construída em interface com vocês, em diálogo com vocês, é isso que vai fazer dar certo. E, assim, eu fico muito orgulhosa e muito, de verdade, muito feliz de ver o engajamento de vocês, as falas respeitosas, as falas com conhecimento de causa e com o olho brilhando e de coração, dizendo aí da realidade de cada um de vocês. Então, eu queria agradecer o posicionamento de vocês hoje aqui nessa audiência, que foi respeitoso, verdadeiro, transparente. E, quando a gente vai para algumas audiências, nem sempre a gente tem essa troca tão intensa quanto a gente teve aqui agora. Então, eu queria destacar e parabenizar todos vocês pela postura que vocês tiveram aqui hoje, pelas falas e com esse coração aberto para a gente poder estar junto e dialogar. É uma parceria e é por isso que nós estamos aqui, não é, presidente, deputado Bosco? Felipe, a equipe dele lá colocou o telefone, o e-mail à disposição. Então, é para a gente construir junto. Ok? Obrigada. Muito bem, Ruth. Bom, eu quero aqui, em nome da Comissão de Cultura, meu nome, do professor Wendel, do deputado Mauro Tramonte, em nome da Assembleia Legislativa, agradecer todos os convidados que participaram aqui desse debate, todo o público que enriqueceu muito aqui essa nossa audiência. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui representou, muito bem representado, todos os grupos de Congados, de Minas Gerais, todos, porque, se a gente for chegar lá em Araxá agora, ouvir lá o Ronan, que foi citado aqui, que é grande meu amigo, lá da Vila São Pedro, que organiza lá todos os encontros de Congados, sempre que contou com o meu apoio, desde quando era vereador lá. Se a gente for conversar com todos os outros organizadores de Congados, de todas as regiões, certamente as falas seriam praticamente as mesmas que nós ouvimos aqui hoje. Então, acredito que todos foram contemplados com a participação e apresentação de vocês. Está certo? Então, cumprida aí a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de todos os convidados, do público e dos nossos profissionais da imprensa e também, é claro, daquele pessoal que tem nos acompanhado através da TV Assembleia e através também da nossa transmissão online pela internet. Então, a todos, nosso muito obrigado e contem sempre com o apoio desta comissão. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerramos os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.